Olha o Gabriel tirando uma pira. E aí, galera? Salve, salve, galera. Você pretendia entrar na live? Não, eu tava tentando imitar aqui. Meu Deus do céu. Salve, salve, galera. Muito boa noite pra todos vocês que tá começando mais um Ubi Live Show, nossa live deliciosa de gameplay. E estamos aqui mais uma vez... Mais gordos que nunca. Mais gordos do que nunca, continuando no feedback que vocês deram ontem. A gente tá seguindo aí pra dar uma matada no Assassin's Creed Origins, né? Poucos jogos aí na história das nossas lives foram finalizados de maneira completa. Na verdade, eu acho que o... Grow up, grow home. Foram os primeiros e agora a gente tá enfrentando esse desafio gigantesco. Exato, pessoal. A gente já fez aqui incríveis 10 partes, né? 10, 10 partezinhas aqui de Assassin's Creed. Estamos razoavelmente distantes aí na história, já progredimos bastante, mas ainda tem chão. E como Assassin's Creed é um jogo que tem muita coisa pra você fazer... Em várias das lives, a gente não só fez as missões principais, mas também explorou as missões secundárias. Inclusive, quero mandar um agradecimento aqui ao melhor boneco. Melhor boneco desse jogo. Sabe quem é o melhor boneco? Quem? O Nico, que tá ajudando a gente aqui em off. Ele vem aqui, ajuda a gente, faz as missõezinhas ali, porque, né, senão a gente vai ficar até 2019 aí, jogando Assassin's Creed. Beleza? Como sempre, né? Começar a live mandando um salve maravilhoso pra galera que tá aqui, ó, no YouTube, tá ligado, mano? Tá o Rick Rocker, tá o Dead Sec da Depressão, o Samuca V2, tá ligado? O Bruno Rocha, mais uma vez, aqui com a gente na Twitch. O Zimito. Muito bonito, olha o nick dele. Zimito, muito bonito. Velho Menino Geek, todo mundo que tá aí, inclusive o Velho Menino Geek falando aqui um negócio que é verdade pra galera que curte games aí, que o pessoal do The Enemy anunciou no Twitter que eles abriram vaga pra quem quiser trabalhar com edição de vídeo aí, com os conteúdos de games do The Enemy. Ele tá aqui no nosso chat, passando essa mensagem maravilhinda aqui pra galera. E é óbvio que a gente tem também uma galera no Facebook. Pessoal, lembrando aqui que agora, o Gabriel, o solto, ele não é preso, ele é solto e ele é belo. Vai falar pra vocês aí qual é o presente que temos pra você hoje. Qual é, Gabriel? Pois é, pessoal, hoje, assim como em todas as lives aqui do UbiLiveShow, seu programa de terça, quarta e quinta-feira, que traz lives de gameplays, muita zoeira, né? Gameplays com habilidades duvidosas, mas zoeiras garantidas. A gente tem um presente da Ubisoft Brasil diretamente de nós pra vocês. E o jogo de hoje é Zombie para PlayStation 4, pra participar, é só clicar no link que tá aqui embaixo. Ou então, né, na descrição do YouTube, tem ali um linkzinho bonitinho. Também no Twitch e no Facebook, você consegue acessar. É, no Twitch eu criei o comando aí, a sua galera mandar exclamação presente. Exclamação presente que aparece o comando. Exato. Então, sejam felizes. No final da live, a gente vai anunciar quem venceu. Fica aqui pra ver, ouviu o seu nome sendo pronunciado por este belo homem aqui. Olha aqui, ó, a mão. Olha, olha só. Agora, que homem. Galera, acessem também... Ao vivo. Acessem também as nossas playlists do Spotify, estão aqui embaixo. Temos também o nosso Discord pra você jogar com a gente, curtir com a gente lá um Rainbow Six, um For Honor, um Ghost War. O que você quiser, a gente tá sempre lá tocando ideia com vocês. E, é claro, trazendo anúncios em primeiríssima mão. A galera do For Honor sabe que eu sempre comento lá quando vai rolar a Taverna dos Guerreiros, quando tá rolando alguma coisa, uma promoção aí de outfits, promoção de execuções. Tá rolando promoção de execução, hein, no For Honor. E tá rolando também evento aí do The Division. Não podemos esquecer, né? Ô, galera, a gente falou hoje no UbiLive News. É, não dá pra você fugir mais, Gabriel. Não dá pra fugir mais. Não dá pra fugir mais. Pega o Bontioli, sai com o Bayek e vai pro Egito. E vocês sabem qual que é a regra aqui, né, chat? Morreu, passou. Eu e o Sarda aqui estamos nessa regra. Eu, na última live, não morri nenhuma vez. Apenas voluntariamente passei o controle pro Sarda. Dá uma esperada aí, gente. É, voluntariamente, quando você voluntariamente passou o controle, que, na verdade, o Bayek, chega um momento, tem um jogo que ele não morre. Ele meio que deita no chão, assim, né? Aí ele fica... Aí parece dessincronizado. É, eu acho que é um período que ele tá descansando. Aí, nesse período aí, você pode passar o controle pro amigo. Normalmente é assim, né? O DedSec mandou aqui. Partiu, sair do trampo e entrar no D&M. Quando eu jogava Pokémon Red, o Primo Tio Blue, eu tinha acabado de comprar a fita. Daí eu falei pra ele, putz, piá, meus Pokémon morreram tudo já, velho. Aquilo, né? Eu tinha acabado de começar a jogar. Daí ele me deu um expor. Você falou, cara, você tá louco? Os Pokémon não morrem, cara. Eles só desmaiam. É sério? É. Daí você... Eles não morrem, cara. Não fala isso. Pokémon não pode morrer, não. É sério? Ele não me deu um expor, mas ele falou de indignado. É, indignado. Eu falei, morreu, perdeu a vida, né? Acabou o live, morreu. Eu falei, ah, digo, meus Pokémon morreram. Daí ele me ajudou. Vamos lá. Salve, Lulu12BR. Salve, Lulu. Oi. A Lulu que atrás é que é a Lulu12BR. Vamos direto para os métodos gabiniani, que é que é uma missão principal, né? Ou vocês querem uma missão secundária antes para dar uma aquecida? Quem que é secundária, manda dois. Quem que é primária, manda nove. Nove? Não, brincadeira. Manda um. O que que é isso? Quem que é primária, manda um. Quem que é secundária, manda dois. Beleza. Enquanto isso, eu vou descrever para vocês aqui qual que é a missão primária, a missão principal, né? O Baieck se encontra com o Cleópatra para confirmar que sua caçada terminou. Mas segue determinado a encontrar o homem que matou seu filho. Eu sou seu pai. Eu sou seu filho. Ó, quem tá aqui, Bladder Coyote. Salve, Mythos. Tô jogando a The Hidden Ones. Você deu uma internada boa, hein, Bladder? Já fechou o game aí no seu Xbox One X? É. Enviado pela Ubisoft. Pra quem não sabe, galera, o Bladder Coyote que tá no chat aí foi um dos vencedores do concurso global de comunidade do Assassin's Creed Origins. A galera tá mandando um... É quase um sabre de luz, né? É, é. É um motor global. E olha só quem que tá aí. Se não é a TD... Ô, Isa, esse seu nick é difícil de falar, velho. A Isa chegou aqui, agora... TD... Como é que você fala? É TD Cal Girl? TD Cal Girl. TD Cal Girl. Acho que TD Cal é o jeito mais fácil. E aí, Ruano Espectro. Ele chegou ali. Aê, cheguei. Cheguei. Mais conhecida pela comunidade como Amentora. Amentora, é verdade. TD Cal. TD Cal, ela falou. A gente tá indo lá pra missão do Gabiniani, então... Ixi, tá longe. É um lugar que a gente nunca nem vi. Você nunca nem foi lá. Você pode dar viagem rápida. Você pode fazer Fast Travel. Deixa eu ver um negócio. Fast Travel. Ah, lá não começou, né? Não, nem Presta o Contioli. Nossa, é tipo... Você vai na casa do teu primo pra jogar videogame, o videogame que ele acabou de comprar. Ele fala, não, pode jogar, pode jogar. Aí você começa a navegar no menu dele. Não, mas deixa eu só ver o negócio. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Olha só o que dá pra fazer. Olha essa magia. O João é assim, o tempo inteiro, meu amigo. O João, sabe? Nossa, ele é assim com qualquer coisa, não só com o jogo. Tá ligado? Você tá no bar e tem alguma parada legal na mesa. A gente tem que ter um celular, né? É, qualquer coisa. Eu só quero ver o filak-tac que apareceu ali, qual que é o nível dele. E aí, se for o nível que dá pra gente tretar, a gente fazer uma treta. Eu acho que não. Eu acho que é. Vamos ver. Galera, eu voto por não. Deixa eu ver o nível que ele tá ali. O gift to pass. Deixa eu só ver se ele tá perto ainda. Ele tava perto quando você teleportou. Pessoal, a gente treta com o filak-tac ou não? Ele foi um pouquinho mais bom. Óbvio que o chat vai... Dá, dá, dá. O nível dele é 22. Ah, é? Então demorou. Corre lá. Nossa. Corre lá, mete o sarrafo nele. Aí, mata, mata, mata. Ah, não, não é isso. Você quer fazer, Gabriel? Não, vai, vai, vai. Agora você tá aí, já mandando o controle. Que arma que você tá? La espadita. Salve, Lucas Marques. Salve, Lulu. 12BR. José Plácido. Ou Plácido. Olha só o desafio, hein? Os filak-tac. Ele tá indo pra encontrar. Vou trombar nele ali, ó. Igual o trombar de carro no... É muito mais legal falar filak-tac, velho. É tipo falar... 22? Mas peraí, que nível que a gente tá? 29. Ah, tá. Só apareceu o vermelho porque ele é um filak-tac. Você tá com um depredador? Tá, né? Ah, tá. Vai matar ele assim. Aí. Matar eu não vou. Era a última flecha aquela? Aê. Você vai descobrir. Matar eu não vou, né? Mas só pra dar uma provocada. Ó, não esquece de você tá com a skill lá que você já começa a... Matar eu não vou, mas morrer eu tenho certeza. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai lá, vai lá, vai lá. Pamela. Pamela. Boa, ele é tão skill. Ele já zerou aí o Hidden Ones, cara. Mandou bem, hein? Se internou no jogo. Pessoal aqui do Twitch, muito obrigado. Ah, tá muito fácil. Esse é o cu de Ptolomeu. Tá muito facinho. Não, não, não. Tá muito fácil. Tira essas armas aí. Tira as armas. Tira as armas e vai no soco. Vai no soco? Vai no soco. Vai dar. Não, vai dar. Deixa eu ver o que vai dar. Vai dar sim. Saiu de casa, comeu pra caralho. Claro que vai dar. Vai na tocha. Let me say in the socos. Eu acho que não vai dar não, Lu. Vai dar. Vai, vai dar. Vocês são loucos, velho. Vai dar, velho. Para. Vai contar pouco. Aí, ó. Ele tá caindo sozinho. Tá em choque. Ai. Ai, deu pra ele. Não, não. Mas aí você tem que fugir, né, Felipe? Ó o draps, ó o draps. Oxi. Ai, tô triste. Oh. Não deu o treino, não. Aí, ó. Aí, ó. Não vai dar. Será que dá pra dar um draps? Não dá, né? Vai dar muito pouquinho dano, né? Dá 60. Não é pouquinho, não. Não, não é nada de pouquinho. Para. Chore, Uke. Vamos lá que tá aqui, né? Agora quero ver se é pegar um do level maior, aí. Ele me comandou. Estão 29, de nada. TDK. TDK, girl. Ai. Filar que nem a gente. Ai, chegou um brother dele. Filar que nem a gente é ótimo. Vai, mata, mata. Aê. Tapas. Luciana aqui trazendo um pouquinho... É emoção, filho. Trazer emoção aí pra esse negócio. Olha que derrotado. Ele é o punho de Ptolomeu. Você não sabe, nem eu, velho. Mais um aqui enterrado. Enterrado, ó. 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 Vai gastar a flecha na toa aí. Não tira uma foto, só mostra. Não, pode tirar uma foto dele, meu amigo. Tira uma foto assim, ó. É meu brother. Ó, ó o outro mano. Curtindo o fim de semana com meus amigos. Ai, Carlinhos, mano. Aí o Carnaval. Resumo do Carnaval. Ó, a fantasia que o Carlinhos foi no Carnaval, velho. Mano, e o primo dele, velho. Mano, quando dá pra ser o que aconteceu no fim de semana, mano? Mano, eu e o Carlinhos, né, a gente foi lá no Carnaval, a gente foi pra chácara do pai dele, tá ligado? É. Aí, mano, teve uma hora e colocou uns chifrões lá, num chapéu lá, mano. Aí, sei lá, tinha um cara da fazenda lá, mano, o primo dele. Fez umas pingas lá, mano, no bairro. Ele não aguentou, velho. Não aguentou. Caiu no chão, velho. Com a hora. Eu tinha que tirar uma foto, mostrar pra você no celular. Ele caiu assim, ó, com os chifres, mano. E aí, bem na hora que bateu a foto, tá ligado? Lembra do Pedrinho? É. Que passou, velho, comendo de cavalo dele. Mano, passou tirando uma fina. Falar pra você aqui, Gabriel. Uma fina, mano, os cascos do cavalo. A foto dá pra ver, mas parece que o cavalo vai atropelar ele, mano. Vai atropelar. Olha aqui, olha aqui no celular. Tá um de tweet, ó. Tá com... E isso daí é crônicas do Beberron da Roça. É. Olha lá, ele contando a história lá. Olha, mano, os caras zoam demais, tá? Os caras zoam demais, fi. Esse aí é aquele meme lá, eu vou... Hoje eu vou sair e vou tomar só uma cervejinha, só. Sai fora aí, que os caras vão te matar agora. Orra! Orra! Eu tô... Ô, ô, você... Nossa! Você... Socorro, Chocobo! Olha os caras de tweet, velho. Os caras não param de me matar de... Ai, meu Deus do céu! Você vai morrer! Não! Não, o que você fez? Eu tô muito louco! A Isa mandou aqui, eu falo assim mesmo, perca a palma mesmo. Achei ofensivo, zoa mais. Achei ofensivo, zoa mais, é ótimo. Vou pular aqui, ó. Tem um segredo. Aí, ó. Que os caras já mais... Aí, aí, aí. Nossa, o assunto de ontem voltou. É, eu só vou ler esse comentário... Não, 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 não. Meu Deus do céu, Meg, hipopótamo! Pelo amor de Deus, Cerda, não faz isso. É, socorro, socorro! Não, vamos... Vamos prometer pra nós mesmos que a gente só vai... Caraca, eu lembro! Tem hipopótamo me perseguindo ainda, mano. Olha, tem o Bodinho mordendo ele ali, hein, rapaz. Pega, sai vazado. Sobe esse negócio aí. Nossa, cara, como eu te amo, Chocorro. Ó, galera, a live de ontem, quem quiser ver esse papo, vê a live de ontem, a gente falou bastante sobre o jogo dos meus sonhos, que é o Globo vs. SBT, e a gente ficou montando os nossos diferentes times. Exato. Como a gente falou bastante disso hoje, a gente só vai ler o comentário do Bruno Rocha, pra gente não entrar nesse assunto de novo, senão a gente vai ficar horas nisso. Vai ficar em Lube, vai virar pra sempre. Vai ficar em Lube de novo. Ele falou, Cerda, passei umas horas ontem tentando encontrar o time ideal pro SBT vs. Globo, Ultimate Clash of TV Champions. Faustão, Márcio Canuto e William Bonner. O William Bonner tem o especial de interromper o golpe do adversário. Aí o Márcio Canuto dá um agarrão no adversário e fica pulando e gritando no ouvido dele. Aí entra o Faustão. O Faustão ia ligar a churrasqueira de controle remoto e ia finalizar o adversário. E se você estiver quase ganhando e perder, entra a voz do Cleber Machado falando, hoje não, hoje não, hoje sim. Cara, é tipo Mercy, né? Lembra do Mercy, do Mortal Kombat? Ai, véi, muito boa, véi. Meu Deus do céu. Live de hoje já começou bem, né? Muito bom. Já começou com o pé direito, já, filhão. Muito bom. Meu Deus do céu. Ontem foi... a gente entrou num limbo, né? E agora? Ah, esse assunto eu já falei, é... ele é infinito. Não dá pra passar o tempo na aula. Não dá pra passar o tempo em alguns stats, talvez se você estiver em combate. Galera, quero contar um segredo pra vocês. Quando você aperta Ctrl-Alde W no seu computador, ele manda a interrogação. Só isso que eu queria falar. Nossa, eu uso isso mais do que a interrogação, de verdade. Eu também. Porque em todos os teclados é a mesma coisa. Nossa, certo. Eu não sei. Ó, o Fallout Games também zerou aqui o Assassin's Creed Orlott. Dá tempo de eu ir pegar uma aguinha ali rapidinho? Dá, dá. Vocês me permitam? Se quiser pegar minha garrafa, já tá ali. Me permitam. Me permitam. Cadê? Você quer você? Não. Sardel não tá aqui. É 10 segundos mesmo. Só pegar uma aguinha ali, já vem. Vocês deixam? Rapidinho? Rapidinho, é bem rápido. Rapidinho, rapidinho. É bem rápido. Tá vermelho lá na câmera? Tá vermelho o quê, rapaz? Tá vermelho lá. Você não confia em mim, né, o aviado? Eu confio, mas eu não confio. Eu confio, mas eu não confio. Vocês ouviram isso, né, chat? Ao ponto que nós chegamos. É que passou o avião aqui, daí interrompeu. Confio, mas não confio. Eu não confio nos imprevistos que estão acontecendo nas nossas vidas. Esse é o mais importante de todos. Opa! Vamos lá, vamos lá. Vazou o sarda enchendo o copo d'água. Ele foi realmente bebaado. Ainda bem que ele foi encher o copo d'água e não foi esvaziar o copo d'água, né? Ela foi tirar água do joelho. O que você tá fazendo, Gabriel? Eu tô indo lá pra missão que eu tenho que falar com a Cleópatra. Então, ela está no palácio dela, mas estou aqui tentando encontrar aqui um... Aquela do outro lado, ó, Lu. Então, eu vou... Nossa, como eu que ia estar nesse... Ai, ai, ai. O sonho da minha vida era isso daí, ó. Essa água verde aí, tanto faz, tá verde ou não. Ah, não tem que vir pra cá, Bairco. Eu vou nadando mesmo. Vai nadando, vai nadando. Nossa. Você pode vir pra galera aí que é do copo d'água, tá, gente? Não era eu urinando, não. Você pegou uma garrafa? Não. Eu não ouvi isso falando. Ele pediu. Você pegou, pediu a garrafa? Sabia que se você ficar stranded aqui, abandonado, os caras vêm te ajudar? Ah, é? Aham. Mas demora muito? Olha lá, olha lá, é dando... Se você começa a se afogar, o negócio assim, né? Mas demora muito? Não. Eles chegam aqui pra te dar um help. Os caras são muito gente boa. Tomar emprestado. Tomar emprestado. Olha, olha aqui, ó. Eu vou emprestado. Tomar emprestado. Oi, amigo. Posso tomar emprestado? Você pode, por favor? Eu não quero... Muito obrigado, Nico. Você pode emprestar aqui pra mim? Olha, quase que eu mostrei o Nico. Ah, eu não fui rápido o suficiente. Só eu que penso no meme do Boca Louca quando alguém vai beber água? Todos nós, That's right. Todos nós. Toda hora que a gente vai falar. Ainda mais com o Nico, né? Lindão. Olha o preconceito das canecas. Cara, as canecas são feitas pra destros. Como eu sou canhoto, por exemplo, essa caneca aqui é a Rose, né? Que é do Jetsons, né? É. Então, Rose. É a Rose aqui. Ela, aqui, se você... A frente da caneca, pra pessoa olhar quando você tá segurando com a mão direita, né? Exato. E atrás é a bundinha. E aí, várias canecas que eu compro, mas eu acho mais legal. Porque daí eu não mostro pra pessoa. Eu compro a caneca, eu olho e falo, que legal. Que caneca bacana. Que canequinha maneira. Gente, esse avião aqui, meu Deus do céu. Pra você que tá ouvindo esse avião... Eu acho que não sai pra galera. Não sei se sai. Eu tô com um motor de... Eu acho que sai. Não sei. Gente, vocês conseguem... Chat, pergunta. Vocês conseguem ouvir o avião? Eu faço caboclo. Se eu não me engano, eu tô treinando. Tá bom. Não se vira nos 30. Pronto, você tá indo, Gabriel. Eita, o que aconteceu? Olha, temos uma galera com a gente aqui no Facebook, hein? E aí, Seco, beleza, mano? E aí, Secão. Tudo certo? Boa noite à galera do Facebook aqui. Nossa, tem uma pancada de gente hoje mesmo, hein? Valeu, galera. O Gabriel Almeida falou, nossa, esse jogo eu tenho uma espada lendária e uma roupa lendária. Rapaz do céu, você é a verdadeira lenda, né? Aquele filme... Ele é a lenda da paixão. Eu sou a lenda, dá pra fazer um pôster. Muito massa, velho, muito massa. Tá moscando? Tá moscando? O Pedro Henrique Mítio mandou aqui. Tá moscando, hein, Brau? Tá moscando, hein, Brau? Cara, eu vou até tirar esse gorro aqui, porque eu quero me aproximar do personagem. E eu queria estar assim. Sem cabelo? Sem cabelo. Como é que tá a missão? Acabou de nadar, tá aqui pertinho. Acabou de nadar. Essa missão, acho que é até bom a gente dar uma... Com a roupa molhada. Cara, tá 400 metros aí, vai de cavalo, velho. Vou encontrar o Charlinho, hein? Eu acho que é a missão que começa a ter uns diálogos mais impactantes, assim. Daí a gente pode até ver pra galera aí. Como é que tá o volume do jogo pra vocês, pessoal? Pelo que eu dei uma olhada ali no do Nico, tá bem. Tamaneires. Chocobo não me alcança, não dá pra chamar pra lá. Você tá maneiro. Vou ter que pular. Chocobo, obrigado pelo passeio. Lava o Chocobo. Me help. Um negócio que eu me divertia muito no jogo, mais pro final, cara, é indo pras missões pro cavalo. Aí você chega essa água, foda-se. Você pula o cavalo, cai na água, você já sai nadando e vai embora. Olha lá. Caramba, que galera simpática, né, velho? Ah, a galera ajuda. O Uber, isso aqui, será que ele me cobra e a gente não vê? Talvez. Tomar a impressão, não, me leva lá. Me leva. Deixa eu tomar a impressão aqui, seu barco, por favor. É, tá rapidinho. Fica aí, fica aí que eu não fui pra academia hoje. E aí, Vialias? Tudo certo, mano? Vialias entrou aqui na Twitch falando, turubom, galera? Turubom, mano. Oi, meninas, turubom. Eu preciso aprender a escrever turubom assim, velho. Turubom. Olha lá, a gente tá chegando aqui na missão em que a gente vai conversar com ela mesmo. A grande Leopatra. Ó, o Otasco Chabral. 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 Tá suave o volume. É nóis, então. E aí, Trom Pedro, beleza, velho? Valeu, valeu. Trom Pedro. Valeu, galerinha. Nossa, que bizarro. Tava vendo o replay ali no replay. Vocês têm uns nick muito, muito criativo. Nossa, que lugar bonito, velho. Parece Chaxim. Chaxim? Mas Chaxim não é negócio de planta, não? É um bairro de Twitch. É um bairro. Olha lá. É, agora a gente começa a encontrar a galera mais sinistra do jogo. Eita. Como é que eu não da manhã da novela que tomar perfume, velho? Eita, é... Que Santana? É a... Não era a Santana? Não, era... Ai, meu Deus. Heleninha. Leopatra, eu ainda estou procurando os homens que mataram o meu filho. E a roupa está neutralizada. Cleópatra está vestida para... Nossa. Ela está incrível. Essa roupa dela é incrível. E quantos mais nomes depois disso? A dona costureira falou que era um pano que só tampa a teta e tampa a bunda. O resto... Tá calor, gente. E que depois a gente tá lá de medo. Tirou assim... Não, dá pra usar de cortina. Cortina. É. Que dê pra me esconder no sofá da minha avó. Essa é uma cortina. Ó, começa um conflito aí, né? Entre a visão do Bayek e da própria esposa. Você é o faraó. Você é o medjai de toda a Ígypia. Segue-me. Nós temos um dono. Nós temos algo pra você. O que é isso? É um kit da Ubi Workshop com camisetas, canecas, chaveiros. Mais alegrias. E muito mais coisas, novidades. Só que você tá falando com a letra. Você vai começar a perceber? Você liga de eu comentar algumas coisas assim? É que na verdade eu tô tentando contar as coisas. Eu ligo se você comentar spoiler do que a gente vai fazer. Não, não, não. Nossa, agora essa parte é muito massa. Não, não, não. Não tô spoilando. Tô resumindo coisas porque a galera que tá chegando às vezes agora não acompanha o jogo e eu já consegui terminar o game. Então pra gente tentar suavizar a jornada narrativa de nossos telespects. Ok. Entendeu? Nossa, ele usou o português, né? É. Agora eu entendi porque ele errou no live show. Você vai começar a perceber, cara, agora que apesar do Bayek e da Aya concordarem, eles têm visões diferentes sobre os próximos acontecimentos que vão rolar no jogo. E como a gente já viu na campanha toda, no geral, a Aya é muito mais fiel ao Bayek, ao Cleópatra, e o Bayek não comparado, né? Ela é muito mais fiel ao Cleópatra, o Bayek já é um pouco suspeito da Cleópatra, ele desconfia um pouco dela. Uhum. O que você ia falar, Lu? Não, eu acho que esse... Peraí que tá rolando... Rapidinho. Tá rolando, tava rolando cada cena e a gente falando super em cima. Ah, eu acho que tem um pouco de o que é isso. Vodô! Just kill me already, you coward. Where is your gift? He's in the order of anciens, like Septimius. Found him snooping around the villa. We think he knows who killed your son. Uh, yeah, yeah. Uh, my brother Septimius killed your son. E eu não entendo isso! Dando é o meu trabalho! Eu só peguei essas brinquedas! Eita! Agora para você. Eu vou pressionar por mais informações. Eu sugiro que você visite o brófilo na cidade. Sim. Virem atravessar essa cidade de Onísia e despegar a placa contra nós. O que é muito legal desse Assassin é que ele realmente está abordando os diferentes pontos de vista não só do personagem contra os templários, vamos colocar aqui com muitos aspas, mas a divergência deles mesmos, entre eles. Ah, sim, né? Não só dos personagens fictícios, como os personagens reais também do jogo, né? Valeu, Vielias! Muito obrigado! Dá para subir aí, sim, Carlos! O Vielias mandou aqui, ó. Não foi? Que é para eu contextualizar, mesmo que ele estava boiando igual merda, ele falou isso. Ele mandou, primeira vez que acompanha a live mesmo e gostei. Amo vocês. Acompanho no YouTube e agora eu vou acompanhar as lives também sempre que posso. É nóis, Vielias, velho! É nóis que gira, mano. Volte sempre e compartilhe com seus amigos. Aliás, gente, compartilhe com os amigos. Compartilha no nome. Chama a galera. Chama a galera. É, um salve para a galera aí da Twitch aí. Tá ligado, mano? Tamo aí chegando mais, hein? Segue lá no Twitter. Nossa, vocês estão andando com o Mano Brown? O que que está acontecendo? Tá moscando? E aí, Rafael, câmera? Vocês estão possuídos pela zona sul, irmão? Sempre que eu vou entrar numa casa, eu costumo subir no telhado e pisar na estátua. O Mano Brown é zona sul? Nossa, essa mulher é uma mulher. É, o Mano Brown é zona sul. Uhum. Ah, um verdadeiro warrior. Eu tenho um desconto para... Espera. Você não está com os Gabiniani, não é? Não, eu não sou. Eu sou o Medjayi. Uou. Medjayi. O Medjayi used to come here all the time, mas ainda recentemente. Quem você trabalha com eles? Cleopatra. Eu ouvi que ela estava na cidade. Bem... Um Medjayi trabalha com seu faraó. Você tem que ter gold para cair. Eu gostaria de falar com seus filhos legendários. Falando é o que você chama. Eu acho que todos temos o nosso negócio. Os filhos vão te costurar se você quiser falar. que são os gêmeos lendários. Os gêmeos lendários. Os gêmeos lendários. Os gêmeos lendários. Se ela fosse mais invocada. Ah, você quer? Peraí. Os gêmeos lendários. Aqui, ó. Os gêmeos lendários. Entre as linhas. Lê entre as linhas aqui, ó. Lê. Pessoal, dá para domar animal? Dá, Heitor Farias. É engraçado que você está num bordel e, pelo jeito, o grande destaque desse bordel são os gêmeos lendários, né? São as gêmeas ou os gêmeos? Gêmeos. Gente, isso é um bordel de ondas e golosos. Eu não tenho... Eu não tenho dinheiro. Não, tem sim. A gente comprou pouca coisa no jogo. Você tem que pagar os gêmeos lendários? É, a gente vai pagar ela. Tem que pagar. Eu só não sei o que acontece se você estivesse lendo. Olha, espere pelos gêmeos no andar de cima. Ok. Será que são os gêmeos do... Hã? Tá imitando eu rindo? Um alô para a Vilhena, em Roraima, velho. Alô, velho. Alô, terra do... Você vai esperar eles de noite. O Gabriel está esperando os gêmeos. Opa, e aí, velho. Speak to us. Eu estou procurando um gabiniani chamado Venator. Valeu, Miguel Prado. Não diga isso. Ele é um iadete. Eu não vou guardar minha perna para aquele monstro. Todo mundo está com medo dele. Mas você deve matá-lo. Ele está ficando no topo do quadro. Ele não vai ficar ficando em qualquer lugar de novo. Olha lá, assim que começa. Subindo nas coisas. Subindo nas frutas. Nossa, eu achei que a fumaça estava parada, sabe? Nossa, aqui a galera... Pouca roupa, né? A galera está aí para quê? Para... Tomar um suco. Está refrescado aqui, Ana. Comer um suco. No cox. É... Beber um suco. Tomar um suco. Vamos lá, galera. O Coscobel2 perguntou aqui... Tem como domar os corvos? Zerei o jogo, mas nunca tentei. Mano, eu acho que não dá para domar os outros pássaros. Eu acho que corvo não, velho. Corvo eu acho que não dá, não. Dá para domar normalmente os animais mais de caça, né? É, os animais terrestres, né? Dá para domar hipopótamo, dá para domar leão, dá para domar os jaguarzinhos lá. Não sei se é chita... Crocodilo, hipopótamo... Como é que é o negócio? De 32 bits. Não, o bicho aí que você estava tentando domar, Sardes. O leopardo... Como é que faz ele? Como é que é? Lucas Pavan, quando a loja da Ubi volta... Lucas, está muito em breve, velho, muito em breve. A loja está sendo reformulada, vai entrar uma nova loja com novos produtos, uma nova cara. Então fica tranquilo que a gente vai avisar aqui nas lives. Para você que está querendo comprar camiseta, boné, batedeira, betoneira de cimento... Rametim. Dermatizada, né? Do... Qual o jogo? Do Hot Dogs. Tem uma betoneira. Fica tranquilo. Mas sério mesmo, cara, só mais um pouquinho. Logo, logo está voltando na loja da Ubi. Fica tranquilo que a gente vai avisar. Pode deixar, velho. Eita. Eita. Você está investigando o rolê aí, né? Está fuçando as coisas dos outros. Batons de olhos aromáticos. Minha mãe, a primeira coisa que ela falava para mim quando eu era criança era assim, a gente ia pagar as de fulano. Se você mexer em alguma coisa, vai arrancar todos os seus dentes. Parece que o Venator quer seus homens se misturam bem. Olha, o Jão Ícaro está aqui cobrando a gente aqui. Do quê? Veementemente para a gente fazer PVP de Ghost Recon Wildlands aqui nas lives. Vamos, velho. Nossa, precisamos. Inclusive quero mandar um salve para todo mundo do Ghost Recon aí. Pessoal, tanto do grupo oficial quanto do grupo do Ghost War. Deixa o A. Johnny Pearl. A galera aí me manda muito bem. Estou sempre lá conversando com a galera. Participando dos grupos também. Tem conteúdo novo chegando aí, cara. Tudo novinho chegando. Espera aqui, é basicíssimo. Valeu, Execute. Obrigadão. Execute falou que curte bastante as lives e quando ele não consegue ver ao vivo, ele vai arquivado depois. Valeu, mano. Valeu, mano Bronson. Boa, boa. E quando você ver arquivado, velho, estiver vendo na Twitch, pode deixar os comentários lá também, que às vezes a gente vai assistir comentário arquivado e agora a Twitch tem esse modo, né? Que você coloca um comentário depois. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Salve, Gustavo Faustino. O Henrique Coelho entrou aqui no Facebook e mandou Assassin's Creed Orbs, porra. 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 O que os homens estão se posicionando como mulher, devem ser para infiltrar os homens, causando suas minhas manchas. Eles vão trocar e sete um fogo para causar uma panique. Com um archer pronto para pegar a Queen e a confusão, em algum lugar alto. Venator. Mais do que apenas um dos anjos de Septimius. Você tem seus próprios papéis dentro da ordem. Eu tenho que encontrar eles antes que eles caem. Você chegou a jogar o Batman VR? Não, eu terminei. Me lembrou dessas recriações que o Bayek faz, sabe? Que lembra Sherlock Holmes. Quem assiste o seriado vai lembrar disso daí, que é incrível o seriado. É verdade. O Batman VR você pode avançar e voltar no tempo desses acontecimentos e com o VR você anda entre os personagens e você pode ver diferentes ângulos. Caramba. E aí, por exemplo, às vezes uma faca que o cara tomou em uma parte do corpo, você tem que ir naquele ângulo com a realidade virtual para você ver como ele está. Ué? Ué? Encontre machos mercenários. Macho arqueiro, macho infiltrado, macho incendiário. O Bayek acabou de desvendar aí o plano de que os caras iam tentar assassinar Cleópatra e o plano deles envolvia esses três caras. É, que foram treinados ali, inclusive treinando com uma cabeça de Cleópatra, né? Nada suspeito, né? Quase nada, né? Acho que é um desses dois, né? Então são eles que vão enrolar a Cleópatra no tapete, é isso, gente? É isso aqui. Você não tem internet no PS4, Wolf Furry? Por quê, meu velho? Muito massa o barulinho, velho. Falando nisso, galera do chat que joga Assassin's Creed Oranges, vocês já acharam, já vingaram alguma morte de outra pessoa? Outro player, você disse? Outro player, é. Você fez isso, Sarden, em algum momento ou não? Eu fiz uma vez só. É? Uhum. Alguém já fez isso aqui no chat? Só que eu joguei... A bem da verdade, eu fiz só uma vez porque eu joguei esse jogo 80% quase offline. Porque... Eu não tinha comprado o Switch ainda, não o Nintendo Switch, o Switch de rede pra poder ter internet no Xbox onde eu tava e o Wi-Fi não pegava. E depois eu viajei de férias pra casa da minha mãe lá em Londrina e eu joguei numa sala também que o Wi-Fi não pegava. Daí o meu Xbox... É muito engraçado, cara, você jogar... Você jogou bastante o jogo offline no Xbox depois que você colocou online? Não. Você parece o Deus Gamer, velho. Porque começa a pipocar as conquistas, velho. Ah, o Lutonis Zé também fazia isso. O Lutonis Zé também fazia isso. O Lutonis Zé pipocando uma conquista atrás da outra, velho. Tem hora que fica, mano, cinco minutos, cara. Ostentação de conquista, velho. Aparecendo conquista, uma atrás da outra. Ele fica, né? Aham. Às vezes acontecia isso lá em casa também. O... Cadê? O FP... Camins... Esqui? Caminsqui? É assim que fala o seu nome? Caminsqui. FP Caminsqui. Ah, tá. Ele falou que é toda hora. Toda hora. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem muita gente morta em todos os lugares. O Free... Gente, eu tô sem óculos. Não tô enxergando absolutamente nada. O Iago Fierens perguntou no Facebook se Assassin's Creed também está em livros da série. Sim, Iago. Sim. Não só tá em livros, como tem bastante livros. E alguns livros venderam demais aqui no Brasil. A galera adora. E tem livro de Assassin's Creed Orange, que conta a história de como o Bayek virou o Bayek. Você tá vendo o que aí, meu Deus do céu? Valeu, Gustavo. Se você tem alguma skill que dá pra gente comprar com um ponto, porque agora a gente já tá... Upa, uma que você usa, né, velho? Os caras vão matar Cleópatra, tudo que você podia ter feito no jogo. Agora os caras vão matar Cleópatra e você vai ficar boiando. Não, pera. Calma, pera. Calma. Calma, calma, calma. Vamos com calma. Upa, uma que você já usa. Eu quero ser goloso. Eu quero ser goloso. Você quer coisa nova? Não vai usar o olé novo. Você nem sabe o que você quer? Tá parecendo eu na sessão de frios do mercado. Parece a vida. Arco leve. Vou usar o arco aqui. Porque o Sargastou todas as minhas flechas, mano. Você nem vai pegar as flechas de volta, velho? Só você pegar as flechas que fica no escudo. Se você tomar a flechada. Show. Fiz isso em 2014 com o Infamous. Mudei de cidade e estava esperando instalar a internet. Resumo. Platinei o jogo sem saber que troféus tinha. Ah, que da hora. Você está planejando de vir para o arco? Olha lá, o tiozinho pronto para morrer já. O tiozinho ali, olha. Estou sentindo uma treta. A mãozinha fechada tinha que ser para baixo. O Ezekiel te mandou aqui. Tenho quase todos os livros, velho. É uma série, velho. Incrível. Pezeira. Opa, moço. Eita, não era para matar você não, tia. Você matou errado o rapaz errado. Cuidado, moço. Foge. Foge, Mulher Maravilha. Mata o cara o Gustavo Faustino no Facebook. Mandou aqui Londrina. Sério? Um monte de cara impressionado. Sou de Londrina, irmão. Que é igapó. Vitamina da Sergipe, velho. Irmão. Vitamina da Sergipe. Tá certo. Eu falo para qualquer pessoa. Vitamina da Sergipe é a parada mais importante que você tem que fazer em Londrina, se for falar. O que é isso? É a parada mais importante. Por que você... Por que você... Por que eu pedi para você mandar um salve para Sorocaba e você não deu? Disse o Lucas William. Porque uma vez eu fui para Sorocaba... Ahn. Apanhou. E eu pedi um Yakult. Ahn. E eu fui ridicularizado porque eu pedi um Yakult. Desde aquele dia... Nunca mais mandei. Nunca mais mandei um salve. Brincadeira. Salve para Sorocaba aí, galera. Mata, mano. Mata ele. Trucida ele. Matou ninguém ainda. Claro que matou. Você já matou a gordinha. Pãozinho de queijo ali. Não começa, Luiz. Não começa, Luiz. É ótimo. Peguei, peguei, peguei. Boa. Ó, o Everton Melo está perguntando. Já fizeram a missão do Everton Melo que está no YouTube? Já fizeram a missão em que o Bayek faz referência ao Indiana Jones? Ah, essa referência, se não me engano... Olha essa posição do sarda, gente. É, eu acho que ela é... Essa referência está só na dublagem em português. Ah. Não tenho certeza, mas acho que sim. O Richard Raphael. O maior silêncio quando ele falou do livro que conta como o Bayek virou Bayek. É, porque são segredos, né? É, segredos, né? São coisas, né, amor? A gente tem coisas aqui, ó, que... É, é isso aí, né? Header Ones, gente. Acabou de sair. Esse é de um Firebug. Ah, e eu surtei tanto com o negócio em Header Ones, que tipo, é spoiler para todo mundo que ainda não terminou o jogo. O... A campanha principal e tudo. Agora? E aí, quando eu me toquei eu fiquei em choque. Hehe. Eu vou deixar aqui só um adendo. Eu perguntei... Eu olhei assim, antes de mais, eu falei, nossa, que linda! Ai, ela tá de barriga de fora. Barriguinha de fora. Barriguinha de fora. Barriguinha de fora. Curtiu, né? E mostra ela de barriga de fora como referência em outro lugar também. Fica aí a dica para quem... As estautas. As estautas. Acho que não chega, né? Numa das estautas. Acho que não chega, velho. Você tem que matar quem? O tio ali, ó. Aquele 31 lá? Aham. Eu podia tacar uma flecha. Você joga na mata ali, ó. Será que eles vão te ver naquela mateira ali? Não. Não, mas ele vai morrer. Ele vai fazer barulho e... Você tem flecha, pesador? Vai por trás. Óbvio que não, né? Alguém... Ou... Cara, talvez eu tenha terminado essa emissão e tenha deixado passar, velho. E passei reto também. Nem liguei na referência do... Gustavo Faustino falou que mora em Porecatu, do lado. Verdade, mano. Porecatu, Astorga. Salve aí. Astorga? Falar comprar o quê? Falar comprar uma Astorga. Astor. Astorga na cidade, mano. Não sei. Fale nada. Cornelio Procópio. Cornelio Procópio foi esse. Nova América da Colina. Nova América da Colina é ótimo. Peril. Quem que tem que matar? O... Lá ele lá. Cala a boca. É o famoso cala a boca. Meu serposto no judô. Fica quieta, a mãe vai escutar, ô. É isso aí, ô. O que o pai é que tá fazendo? Galera, não vai precisar jogar fumaça. Fica quieta, a mãe vai escutar. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Mata só ele, velho. É, ué. Dá special, dá special edition nele. Nem precisava, hein. Eu tava tomando. É que você vai ter que executar. Vai pressando o corpo dele pra executar. Não precisa, não. Execute. Não precisa? Não, tá. Caraca, você não consegue fazer uma missão em Stealth, hein? Eu consegui até vocês... Até vocês palpitarem, né? É assim, né? Eu tô tudo certinho aqui. Chega tu pra palpitar na minha vida. Você tava lá em cima do telhado, você ia pular nos malucos. Se não fosse eu te dar a call, você nem ia. Negativo. Tem que respeitar o meu tempo. O meu tempo, ele é demorado. Seu tempo é diferente do tempo dos outros, né? Você tá em 3075 e a gente tá em 2018 ainda. Você viu o que ele fez? Esse manobra ali é novo, hein? Você viu, né? Jack Chan, fez até o Chan. Foi. Pulou já fazendo o quê? Maldia, maldia, maldia. É. Nossa, mano, eu preciso... Você falou, Tony Hawk. Eu preciso comprar aquele jogo pro Switch que eu tava falando pra você, cara. Jogo rítmico lá que tem influência do Tony Hawk. O que eu acho? O que você quer? Você está indo! Não vai! Não vai! Olha, o Exe Kid falou, só faço as missões no stealth. Se não vai no stealth, eu reiniciei a missão. Boa. Uma boa maneira de jogar aqui. Eu tô jogando o Watch Dogs 2 igual a Metal Gear, cara. Quer dizer, a Metal Gear você pode matar também, né? Mas eu só jogo Metal Gear com o tranquilizante. Eu tô jogando o Watch Dogs 2 só com todas as missões que fiz da Cale até agora, só com o Taser. E aí, morreu, passou o controle? Olha o sofrimento. Eu esqueci, eu tinha que levantar, cara. Parece, se quiser ir a algum lugar, vale, olha aí. Parece segunda-feira. Não se incomode, pode até se divertir. Vem pra Taz Mania, vem pra Taz Mania. Vamos aí, vem comigo, Brasil. Vamos comigo pro Egito aqui, eu vou ser o seu guia turístico. O Egito, esse país incrível. Logo mais, logo mais quando? Temos o modo de exploração, o modo de discovery. É verdade, eu estou ok, eu estou muito louca esperando esse vídeo. E você sabia, galera do chat, vocês do chat, vocês aqui, que estão do meu lado, principalmente você, Sarda, porque falou, eu já contei. Você sabia que o modo discovery pode ser comprado separadamente por 19 dólares? Ela tem na loja brasileira também, mas o preço que eu vi quando foi anunciado isso, né, se eu estava em inglês. Você pode comprar o modo discovery e é um standalone, isso não precisa do jogo. Você falou isso pra mim, mas eu acho que você deveria falar pro pessoal o que é o modo discovery. O modo discovery é o modo que você senta pra assistir televisão, passa vários canais, assim, ó. Você fica lá no Egito, curtindo... Aí você assiste o quê? O Rei dos Palos? Largados e pelados. Você acha realmente que é a hora de fazer uma brincadeira com isso? É a hora de explicar uma coisa? Eu acho que toda hora é hora. O que não é hora, é hora de você me interromper. Ai! Aí, ó, pra coçar a cabeça. Explica o de qual é. Não, galera, o modo discovery é o modo que deixa o Assassin's Creed totalmente livre de violência aí, pra que você, ou sei lá, alguém que, às vezes, é muito fã do Egito, mas não tem tanta familiaridade com o jogo, ou não quer, né, ficar aí brigando, batendo, quer mais uma experiência contemplativa, este é o modo discovery. Esse modo é pra você. Pode explorar o Egito, e tem até ajuda de algumas guias, alguns guias turísticos aí, dentro do game, pra explicar o que acontecia no modo... O quê? Eu tô falando a verdade. E eu não sei o que a galera achou, eu achei que você explicou de um jeito meio complicado. Não, vocês acharam? Vocês entenderam? Chate, vocês entenderam? O que o Gabriel acabou de falar? Ou realmente, ele está em 3075, dificultou um pouco a compreensão do que ele estava dizendo? Aí eu ia falar pra você explicar de um jeito um jeito ainda mais simples, mas vamos ver se a galera entendeu o que é o modo discovery. Olá, todo mundo, ó, começaram os comentários. Melhor explicação, Gabriel é uma lenda. Todos os comentários. Ó. Eita. Cheada como o mar. Ó, velho. Ó, ó. Ah, é que ela deu um parry na flecha. Deu, velho. Caraca, bicho. Nossa, que um ler, hein. Vem, só vem, rapaziada. Você, vai vir primeiro? Quem vem primeiro, morre primeiro. Yes, Gabriel é meu parça. Tem o mesmo nome aqui, ó. Aí é nóis, Nego Joneses. Ele é focado no aprendizado da cultura e história egípcia. Tem comentários de historiadores e egiptólogos. Beleza, essa parte eu já falei. Mas você pode explorar todo o cenário de Assassin's Creed sem precisar lutar com ninguém. Então é um negócio pra você ficar andando e curtindo. Igual quando eu jogava GTA 2 lá no meu Dreamcast, que eu não queria fazer admissão, não queria o carro no lugar certo. É isso. Só que no modo agora, oficial real. É o conhecidíssimo, famigerado, o Passeio no Museu. Passeio. Boa. Entenderam? Estamos jogando Assassin's Creed Origins, Brian Jablonski. Este é o jogo. Exato. Valeu, Julio. É nóis. Gregório e Counter. Tem como jogar no PC. Estamos jogando no PC. Este jogo está disponível para PC. Playstation 4 e Xbox One. Finalmente fui notado pelo Sotozinho. É nóis, Nego Joneses. Ó, Harry Peter BR falou que entendeu. Bruno Rocha, famoso Passeio no Parque. Alguém travou na cabeça. É verdade. Seu nome é o Barry? Ah! Eu estou pegando fogo. Meu Deus. Você bateu nesse cara pra cacete. Ele não morre ainda, velho. É, ele é chefão, né? Esses são os verdadeiros matadores da Cleópatra. Sarda, tenta lembrar algumas das básicas do CQC. O André Felipe. Aí, ó. Mano, esse cara é foda. CQC. Você vai fazer isso, hein? Se eu ganhar um jogo, o que eu faço no Xbox, moleque, chave, sinistro? Aí, cara. Aí. O jogo é seu, você pode fazer o que você quiser. Dá pra um amiguinho. Dá pra amiguinha. É a melhor dica. Todo mundo fica feliz. O Gabriel joga que nem eu. Liga o modo Rambo e taca o... Foda-se. Ai, ai, pegou o Hitman de novo, velho. O Hit nas questas, ele tá batendo no cara, lá, ó. Nossa, o cara tá... Mano, é tipo o especial do Rufus, esses caras. Vai matar, vai matar agora. He's gonna match, he's gonna match. Pico. Boa. Não matou, não matou. Não matou. Valeu, Gustavo. Meu Deus. Caramba, encarou um corvo aqui no Sardar, velho. São dois malucos contra um cara, e o cara... Boa, mata o... O Stralberi ali, hein. Eu não pensei que matou o boss pra mim, velho. É, que ponto você chegou, Sardar. Humilhação. A nós, Gabriel Correia. Deitemos, deitemos, le boss. Le boss. Humilhação no videojogo. Vamos ver. O homem. Missão importante, hein. Você está morto? Só uma foda. Ah, isso é só uma foda. Isso é só um escoço. Eu estou bem. Eu não tenho nada que perdoe-me. Minha mente é um riota. Tudo que eu tenho é que eu estou puxada mais longe. Uma outra tentativa de me afastar. Minha reina. Resiste e lembre-me. Eu não preciso de desistir. Essa guerra civil não está mais perto de terminar. Eu preciso de um trono. Minha trono se arrasta em suas mãos. Boa, cara. Boa, cara, é, né. Instruiu a Fox para nos preparar o navio. Vamos para encontrar Pompei. Minha última resorte. Vocês dois vão lá e digam ele onde está. Você viu, né? Cleópatra vai para... O que você está rindo? Ah, o cara falou. Esse é o meu último resorte. Eu cortei a minha vida em duas peças. Mano, agora é o seguinte, né. A partir desse momento no jogo, velho, né, o bagulho que eu mais falo, que a Cleópatra está, tipo, indo para cima da guerra, né. Leve a Aya até onde Pompei o atracará. Bom, é 930 metros. Eu acho que eu vou de cavalo. Aya. Aya, vamos. Você vai vir comigo? Paixão, vamos. Então, vamos embora. Vamos. Vamos embora. Opa, tem água aqui, né. Deixa eu passar aqui para onde eles fazem casamentos. Aqui, ó. Aqui é um lugar, esse. Tá para alugar eventos aqui, ó. Aqui é onde eles fazem casamentos, esse gazebo. Do lado desse rio aí, bonito. Gazebo de Ptolomeu. NPC God. Festas, buffet, casamentos, formaturas. Ilan House. Eu acho que tem que ir de barco nessa área aqui. Ilan House. Ilan House. Praia é tudo assim, cara. Gelo, açougue e Ilan House. É verdade. Mas praia, né, cara? Você ia passar um pindeiro com a família, né? Sorveteria, padaria e Ilan House. Por que não se levamos aqui? Ai, ai. Olha, Eduardo Oliveira aqui, ó. A Xena teria segurado a flecha. Nossa, juro que eu li outra coisa. Eu juro que eu achei que você ia falar outra coisa. A Xena teria segurado a flecha e teria tacado a flecha de volta no cara. Alô, 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 alô. Era isso que ela ia fazer. Aya, meu amor, cadê Aya? Será que a Xena é a musa do Vitas? Pode ser. Aya, meu amor, suba no meu barco. Não fique nessa água. Nessa água imunda. Cheia de cocôs. Nessa água imunda. Isso, Aya, a partir de agora, eu, você e o Carlinhos. Cadê o Carlinhos, que era o dono do barco? Ah, ele pulou fora? Pulou fora. E aí, Miguel Leite, estamos jogando Assassin's Creed Origins, cara. No PC. Ele pulou fora porque assim, ai, nossa, muito amor de Facebook, meu Deus do céu. Eles são muito, né? Eles são. Eles são um casal que tem perfil conjunto, assim. Ó, Cleópatra, olha só que engraçado, ó. Ela é a menor dos dois mares. É o quê? Ó, a... O Bayek tá defendendo a Cleópatra e o Bayek falou, cara, lembra? A Cleópatra é um Ptolomeu, querendo dizer que ela é a família do Ptolomeu. Sim. Mas mesmo assim, ela é a menor dos dois males. Tipo, vamos matar o Ptolomeu. É isso que o Bayek quis dizer. Se for ficar entre a Cleópatra e o Ptolomeu, é melhor que o Ptolomeu morra. Entendo. Na visão do Bayek, isso. Entendo, Pelé? Entendo. 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 E o dedivíduo está ficando para a história. Não está, não. Não está, não. Eu faria a Lima 90. Inclusive, eu vou chamar o Nicolo pra gente jogar um dedivíduo aqui. Quem sabe assim... Olha lá. Quem sabe a gente passa menos vergonha aqui. Ai, desce, amor. Está quebrando tudo. Olha isso, ela pulou igual você pula, velho. Pula igual. Faz o pula igual. Eu não vi, eu não vi. Ela pulou assim, ó. Ai, eu não vou pular. Eu estou com medo de derrubar alguma coisa. Ela pulou igualzinho você pula aqui. Eu já estava pronta para abrir a... Você disse que pulei as pernas no ar? Aham. Será que eu consigo? Será que você consegue? Vamos aí. Vou abrir o negócio aqui. O chefe já foi embora? Já, já foi. Troca a câmera. Troca a câmera. Do jeito que a Bayek pulou do barco. Eu não sei se é esse pulo. É. Eu quis fazer vários. Não, não, não. Espera aí, espera aí. Deixa a câmera aí, Lu. Para a galera. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Vou abrir maior aqui para vocês. Ela pulou do barco igualzinho o jeito que você pula, velho. Eu não sei se eu vou fazer certo. Não quer fazer de cima de todos? Vai sim, Cassidy. Faz de cima do sofá. Mas como é que é, cara? Eu não lembro. É o seu pulo, velho. Só você pular com as pernas para cima. Que nem você falar. Deixa eu dar um pulo aqui. Aí você vai lá e pula. Ixi, vai dar merda esse negócio. Vai, caralho. Vai. Ela pulou assim, velho. Ela pulou exatamente assim, cara. Isso aí, galera. Parkour, né? A junção nossa é tipo... Sabe o amigo que tem a ideia de merda? Aí fala... Não, vai ali e faz não sei o que. Vai, 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 vai. A gente é tipo o diabinho, tá ligado? Por isso você entrou no Ubisoft antes, mas é um mocap da Aya. A galera, vocês viram o pulo dele? O pulo do Gabs na Aya. Eita. A gente chegou aqui, ó. Septimius. Septimius, que nos deram. Eita. Eita. Este é um cemitério para nossas missões. Não. Não, não, não. Não pode ser. Onde está o Caesar? Ele chegou em Alexandria. Seu guarda, então eles levam para ele. Eu vou chegar ao Caesar se eu tiver que me atrapalhar através das ruas das ruas. Olha, ela já mudou para a roupa top, já. Olha quem está aqui. Quem? Se não é ele. Ele quem? A gente falou do Flick Tack, né? Como é que é? Flick Tack. Flick Tack. Sabe o que isso me lembrou? Que é uma palavra boa de falar também? Hã? Intacte Catum. Intacte Catum. E ele está aqui com a gente. E aí, Intacte, me segue lá no Twitter, mano. Olha, Intacte, a gente está carregando o teu legado de palavras e de ações admiráveis. Talvez não pela agilidade cerebral, mas pelo atraso. Está tudo aqui incorporado, porque a gente te ama. Olha, eu acho que essa é a missão no turning back do jogo, não tenho certeza. Um dia você adota esse menino, né? Vamos ver. Sou tobelinha. É isso aí, ó. Um dia eu adoto. Essa é a missão, galera. Esse é o ponto do game aqui, ó. Aviso já. Viu o que ela falou? Eu aviso desde já, Bayek. Se subirmos nesse navio, não tem mais volta. Ou a gente termina com a cabeça, com a Cleópatra no trono, ou com a cabeça dela. Deixa eu ver se ela fala de novo. Se eu der não. É Y. Y. Não, eu já tenho que escolher. Aí, a partir de agora, sabe como é que é, né? O Egito está aí. Chega uma hora, Gabriel, a vida. Você fica passeando. Chega uma hora que teu pai vai falar. Você não vai fazer nada, não, moleque? Não vai cortar esse rabinho, não? Vai tirar esse brinco? Você não vai tirar esse brinco da orelha? Hã? Tá bom, tá bom. Falei duas semanas com o Pedro pra te arrumar um emprego no açougue? E você não quer? Ficou aqui jogando videogame? Sabe? É essa a hora do jogo. Se você aceitar essa missão agora, que não tem. O Gabriel, tristinho. Tristinho, Gabriel. Ai, ai. Aí você acorda. Ou seja... Isso é uma lan house que vende gelo e é açougue também. É açougue. Açougue, gelo, sorvete e lan house. Vamos pra missão. Vamos pra missão. Vamos lá, valeu. Seguem lá no Twitter. Seguem lá no Twitter. Vamos navegar até Alexandria, velho. E aí, Gabriel Vieira, como é que está? Está tudo bem? Você está conseguindo conversar direito? Está com problema? Está com problema. O trio mais famoso do Brasil. É nóis. É nóis. Que gira, entendeu? A gente é um trio do Koff, né, mano? A gente é um trio do Koff. A gente é um trio do Koff. Velho, o Ralph, o Clark e a Leona, viado. Eu sou o Clark, então? Pode ser! Caraca! Quem que eu sou? O Clark, né? Você é o... É o Ralph? Ralph é o da Bandana? É, caralho. É o brasileiro. Ah, é brasileiro. Costa do Mediterrâneo. Eu procurei Ralph parecer Ralph Lauren. Acho que não é isso, né? Acho que não é, não. É com F. Ó, eu vou mutar vocês aí no negócio de cena. Muta a gente, Lu. É muito raro que o cargo é uma goada. Eu me desculpe. Nós não temos reis ou reis na nossa ship. Nós temos reis e goadas. Então você deve se encaixar. All estranhos e terrível coisas são bem-vindos. Eu me preocupo que minha quartos não é confortável como a sua palestra. Comfort? Nós desculpe eles. O que é isso? 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 É hora de fazer guerra O que é isso? 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 Não lhe dê, senhor. Não lhe dê. Ela sentou um octerim. Um filho flutuante! Que o deus desejam que eu possuo o meu drói. Ficou, escondi-lo. Não lhe dê. Isso não lhe dê. O que é isso? O que é isso? Não lhe dê. Nesse lugar. Não lhe dê. Apenas uma espécie agora! Apenas as estrelas! Apenas uma espécie! Apenas uma espécie para nós! Temos um último peixe para procurar. Oh, olha lá! Ele está muito sério! Vai, 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 vai! Vai lá, irmão! Sabe por isso que eles fazem um Alà, lá, lá, lá. Porque realmente quando você está no mar você tem que apontar o barco para o Alà! Quase, sou close! Apenas duas espécies! Tiremos de terra mais semelhante! Cara, no... Os mundos vão ter um barco Que serve só pra você chegar catucando o cara, né? Ai, meu Deus, eu quero muito esculhambones. Vamos lá, que agora a gente vai pro fecha com esses caras aí. Vai ter um barco dos esculhambones que você sobe no... Eu não sei, eu sou muito boob em barco, galera. Mas você sobe no... Mastor, é Mastor? Mastor. Sobe lá até o topo e daí você vai poder ficar olhando pra galera em volta, assim. Meu, se você acha do mundo. Boa, Sardom. Olha o combo, hein? Cataputa. Look do combo, hã? Catbitch. Ai, meu Deus do céu. Demorou. Demorou pra bater. Meu Deus, você não tem vergonha dessas coisas que você fala, não? Caramba, o Nico veio com a risada atrasada. Ai, que incrível. Vai, 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 na batida. Demais, esse jogo é demais, Reinaldo Jr. É o carrinho de bater, bater na água. Lembra Black Flag, sim. Ai, falta quase nada, véi. Vai, vai, vai. Vai, que é o som de suspiro, dá um grito. Conseguiu? Matemos? Fui? Aê! Eu sou o verdadeiro afundador de barco, véi. Uma salva de palmas, chat. Vai, você é um grande, minha irmã. Pode bater o seu nome na frente do seu microfone. Em vez de uma salva de palmas, manda e... Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. É, alá, 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 alá. Alá, 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 alá. É isso que tem que acontecer nesse chat agora. Olha lá. Que sensacional. Olha, o maior engraçado, os caras todos comemorando a missão, falando, nós somos corajosos. Aí você deixa eles assim, ó. Todos com medo, ó. Ah, sacanagem. Olha uma charaminha aqui, ó. Barco não, navio, Sr. Rodrigo. Vamos celebrar dois randos, velho. Nós estamos flutando no céu com um cargão com mil mil navios. Eu me pergunto se Cleopatra sobrevivesse no Mártir. Esses vestidos parecem caros. Tudo seguro, nós estamos fazendo. Atacando Star Wars! Ah, nós não estamos terminados. Ptolema e Malakia ainda não morreram. Vá para o rei, use a fog para esconder seu escapamento, mas... Eu vou cuidar disso. Destino é uma coisa que eu acho, Xayah. Aproveite a água com água. Eu vou ficar na estoura. Ah! Fale, você fãs! Não se preocupa com os arros, ah? Ah, ah, ah! 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 Eu tenho ele! E o Leonardo Silva mandando aqui no Facebook também o Lalalala Grito de Guerra aqui da galera. A galera tava mandando aqui. Aqui ó, aí sim, aí sim. Deitemos vários barquinhos, vários navios. Vem pra cima que não é mata. Vários negócios, um negócio em cima de negócio. Opa! Cut in. Nós não podemos acertar a espelhar qualquer sangue romântica. Nós não podemos acertar no palácio armado com os dentes. Então nós desarmá-los. Nós vamos ver que eu nunca conheço a paz. Armado ou não, eu vou ir para a Saratina. Para aprender se há alguma verdade nesta letra. Por uma vez, talvez a entrada da reina não seja necessária. Isso daí não é spoiler pra ninguém, né? Ela fez um vestido de tapete? Hã? Isso é um fato histórico? É um fato histórico. Ah, é? É. Ela entrou de tapete? Ela entrou enrolada no tapete. Ela chegou lá e fez um... Cheguei! 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 Por isso que vem a frase tapete vermelho, né? Exato! Deixa eu falar. Deixa eu falar. E ali... Quem está ali dentro? Um gato? É um gato. Chamado Cleópatras. Não, não. Mas aqui na esquerda que eu estou carregando. Quem... Ah, se isso aí que está aí dentro... Não sei. Meliópolis. Estas são minhas filhas. Nós trouxemos dicas de uma localidade. Nós... Deixem-os passar. Com um escorte. Seguem-me. Ó, peguei na internet. Quem está na internet é verdade. César mandou um romano chamado Apolodoro ir buscar Cleópatra VII na Síria para ajudá-lo na guerra contra o irmão. Foram 18 dias de viagem de navio. Que aqui foi mais ou menos uns 20 minutos. Foi isso aí que aconteceu. É... Só para voltar da Síria ao Egito, fugindo dos soldados de Ptolomeu XIII. Ao chegar no Egito à noite, Apolodoro colocou Cleópatra dentro de uma sacola de couro. Ela deve ter tirado a roupa e as joias para caber dentro dessa sacola e entrar no palácio. Era para ser só uma aliança política. Mas Cleópatras, meses depois, deu à luz a um menino que chamou de Ptolomeu César XV. E ela dizia que era filho de Júlio César. O ano era 47 a.C., que nem aparece no game. em 15 de março. Aí eu não vou falar mais nada, que é coisa da história real. Mas como vai acontecer no jogo, pode ser um spoiler. Então eu não vou falar mais nada. Aconteceu na praça de João, ainda. Então o tapete é só no filme. Ah, na verdade, pelo que eu vi, a galera chama de tapete mesmo. Tipo, essa sacola de couro... É, às vezes são aqueles detalhes que o pessoal não tem uma certeza, né? Tem versões que estão no tapete... É que os vídeos é tudo em baixa resolução pra ver. É, tudo em 240p. Não, desculpe. É muito sagrado. Deve ser tratado pelos Felapiti. Eles entendem o mercado. Não, tem uma outra história, tem um outro relato aqui que tá como tapete também. E que, no caso, o Júlio César sabia que ia ter um presente. Só que ele não sabia que a Cleópatra que estava dentro do tapete. Que ia ter uma mulher dentro do presente. Esses caras são grandes, hein? Ô, valeu. Olha só, velho. O Ubisoft Brasil também é cultura. Fala, sai da Sotobella e galera da UbTV. Also known here as Luciana Rimura. Boa noite. Já comecei a ver as sugestões que vocês me deram pro meu TCC ontem. Muito obrigado. De nada. Valeu. Que massa, cara. Precisando, manda ela no Twitter. O Capitão Sem Juízo falou que ela tá dentro do jarro. Eu ia ler essa. Ele tá dela, tá dentro do jarro. Você tem uma boa ideia. Vamos cremar você e colocar dentro do jarro. A gente crema e a gente faz que nem a Fênix. Taca fogo pra renascer de novo. Joga as cinzas do amigo no oceano. Tipo o Big Lebowski. Nossa, olha essa cabeça aí, velho. Olha ele. Pompei foi seu inimigo, Caesar. Ele foi meu amigo primeiro. Você é certo, Torek. Agora, vamos discutir nossas vidas. O que é isso? Desculpe, Senhor Caesar. Nós trouxemos um dono do Faro, Cleopatra. Faro? Não é um dono. Estas são amigos da minha irmã. É uma caixa. Em lugar de um envio, Cleopatra envia uma ruga? Olá, papai. Eu pergunto como vocês todos entraram na minha palestra. Você pediu um x-burguer, ela falou. Deus, matem essas trancas. Idiota. Foi aqui que pediram um x-burguer. Crédito seu débito. Leonardo Silva no Facebook. Galera, você sempre surpreendendo aí que tem jogos. Mas eles tinham uma treta forte, hein, cara? Os dois irmãos, né? É. Oh, como será que é esse chapéu aí? Fácil, né? E aí, meu amigo. É lenha. Eita. Que é andar de carro velho, amor. É aí que vai começar aí, ó. Na madrugada, a vitrola tocando um blues. E os caras ali foram... Os caras ali foram... Os guardas só de butuco ali, ó. Pedindo que não tá acontecendo nada. Os caras ali foram tentados hoje. Vocês realmente são grandes magias. Eita. Conseguimos. Conseguimos. Seguindo a história da vida... A história se repete, né, Sérgio? Qual história? A história... A história... A história... A história... Geral, velho. O André Felipe mandou aqui hoje e tem no chat. A Isa no... Na... Na Twitch. Agora eles vão pro Feninho. Olha... Esse é meu baque favorito. Paribu-de-careca. Paribu-de-careca. Mas ele tava barbu-de-careca desde... É, mas dá pra tirar a barba dele, né? Desde sempre, né? Não. Não. Você botou ele barbu-de-careca? Ele tava barbu-de-careca. Aya, querida, obrigado por vir. O tamanho da Aya é perto da Cleópatra. Com as roupas todas amassadas. Você estará no seu trono. Sim, sim. Eu devo te pedir um favor, os dois. Eu acho que o Senhor César deveria ter a honra de obter a atenção da sua vida. Alexander the Great. Você quer impressar seu novo amor, Issa. Não, Issa. Não. É, mas por um ato de Gaia, não por um decreto royal. Em todo o mundo, o que é que o Espírito tem bloqueado a porta. Você sabe a nossa metrópolis bem o suficiente para sugerir uma forma alternativa de entrada? O inferno. E o vento de baixo. Bem, eu vou levar o caminho para o sistema e o que é mais baixo. Mas o bacto tem uma ponte de uma passagem para a tomba. Isso iria resolver nosso problema, mas parece idealista. A fortuna favorece aqueles que a ignoram. Eu vou examinar a área em torno da tomba e descobrir isso. Excelente. Rejoice. Rejoice. Agora eu estou livre para andar aqui. Livre, livre, livre. Cara, que legal, cara. Olha. Olha. Up the irons. Ah lá, isso aí responde... Ô, Sarda. Oi. Isso aí responde aquele nosso negócio sobre a estátua. Nossa, como é que eles catalogam tão bem e fazem estátuas e não sei o que lá. Ah, sim. Olha aí as estátuas aí. Eles já faziam estátuas boas nessa época. É, então. Faz sentido ter uma estátua bem detalhada, né? O moleque sinistro perguntou aqui. Vocês apoiam mais os templários ou os assassinos? Sejam sinceros. Eu apoio mais os assassinos, moleque-chave. É, eu também. Mas eu queria muito mais saber sobre os templários. Acho que tem muita coisa que fica em aberto sobre os templários. Dead end, né? Vocês não conhecem aqui, velho. Batiguel. Batiguel. Ela usa duas peixeiras, né? Cara... Ela usa. Não dá. Não dá pra fazer nem nada? De equipamento não dá. Não. Tipo quando você trabalha com o Steve, com o Verônica. Ela é tipo... Ela só investiga mesmo, né? É. A treta é só quando o bagulho esquenta, hein? É estranha. Não, mas ela tem... Ela tem combate também. Não, ela tem, mas aqui... Olha os detalhes aí, galera. Acabou de brigar com ela, cara. Hã? Eu não botei. Ela batendo nos caras, hein? Cheia de faca, e coisas nas costas, e flecha, e... Piripichu. Ah, eu comei por baixo. Pra bater aí, não? Ah... 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 Agora você parece, né? Tava só do lado... Deixa lá ela fazer tudo aqui, ó. Tô cansado. Ah... O velho menino Geek falou assim... Não dá pra saber se a Cleópata que é a Naniquinha ou se a Aya é do tamanho do Pablo Vittar. Não, mas... Mas a Aya parece alta, cara. Ó... Mas, ó... Ela é quase do tamanho do Bike, cara. Ela é alta. O Bike tem 1,80, né? Esse dado saiu, né? Eu lembro que saiu. Saiu em algum lugar. Ela é altuna também, pô. O Bike tem que ter altura do Sarda. Você tem 1,80? Acho que eu tenho 1,78. Temos sim, Leonardo Silva. Perguntando aqui no Facebook se nós temos... Página no Insta. Procura lá, Ubisoft Brasil. Insta, Twitter... Segue lá no Twitter. No Twitter... titles! Par groans... E essa aqui que tava lembrando sabe o que? Hum... Cara?! Esse aqui tá lembrando o começo do Prince of Persia. Nossa, é verdade. O segundo. Como é que é... Toy Throne? Toy Throne? Não veio pra cima, não! Não! Eu tô aqui, de boa. Mergulha aí, mano. Tomb Raider, eu tô aqui. E... 為什麼 você entrou dentro? Ó o sinistro aqui Em Assassin's Creed 3, os templários eram os bonzinhos Porque o Haytan Kenner queria a paz Entre os templários e os assassinos Chegou o Connor e matou o Haytan E aí já era pra ele É, então, depende Eu acho que a questão do Assassin's Creed é uma questão de Motivação, né É tipo Eu acho que não tem certo errado Mas também é divisão, visão de mundo Eu acho que não tem certo errado não, cara Eu acho que é É exatamente isso, Sardar É a opinião, né É questão de visão de mundo Eu concordo mais com a visão de mundo É liberdade e controle no geral Os principais valores entre os dois Os assassinos acreditam mais na liberdade E os templários acreditam mais no controle Eu vejo assim Como é que você vê, Isa? Nossa residente aqui Nossa mentora Ah, alguém aqui O joelhinho aqui falou Ah, nossa, o Rogue fala mais dos templários Fala bem mais dos templários Assim, todos os jogos falam bem mais dos templários Mas eu acho que Que mesmo assim Fica algumas pontas soltas Que eu gostaria de serem que fossem amarradas, sabe Nossa Será que vocês me entendem? Sim, sim, sim Estou fazendo vários flashbacks aqui De várias experiências Em games Na água Que estou resgatando A menina do Metal Gear 2 Sabe como é que os assassinos são, Gabriel? Ah Como você Como seus primos Como a dona Maria Como o seu José da padaria Ali, ó É má? Aqui, né, Sérgio? Não sei Eu não lembro Falei que não era aqui, velho Falei que não era aqui Dá pra dar um soco nesse negócio aí, né? Ali, ó Deixa eu lavar a boca ali O Capitão Sem Juízo Falou aqui que está do lado dos templários Vai aparecer uma moreia agora Ele falou que quem jogou o Rouge O Assassin's Creed Rouge Vai saber que o Sheikormack estava certo O grande Assassin's Creed Rouge Tem o Diego, né? O Sheik Exato Que ele vem com o jeito de malandro dele Exato Possuído pelo ritmo ragatanga Ai, esses aviões Nossa, eu sou muito burro, velho Você voltou no mesmo lugar? Não, não, não Tá certo Be careful, Daldir, boss Esse é P. God Arriving shortly at LZ Esse é P. God Arriving shortly at LZ Ih, tá show Ô, louco Olha lá, show Shrine Terminou Parece muito, né? Parece a mesma coisa Caraca, velho Legal, né? Que eles estão bem Parece um casal mesmo, né? De brincadeirinha Mel? Mel Nossa, velho Nossa, velho O que é que lhe colocou as coisas lá atrás, mano? Dá uma olhada aí nessas estátuas aí Vai saber se tem alguma coisa aí Sfera marcada? Sfera marcada? Sfera marcada? Não Tanto que a cena, logo no começo do jogo Ele usa a maçã do Eden Pra esmagar o cara na porrada O Goff É uma pedra mesmo Tô ligado, Capitão Sem Juízo Assassin's Creed ruge, mano Opa Opa É E Ah Ah, os caras estão esperando Então a gente conseguiu ter acesso ao lugar que os caras estão utilizando faz tempo já, né, galera? Tinha o quê? Tinha uma incompetência Olha lá Ah, que legal Vocês estão pintados, ó Tá agitado Tá agitada a capinha dele O que está nos impressionando? Flavius, venha Vamos postar no Facebook Já para resolver tudo Que doideira Massa, né? A partir daquela hora que começa Agora é só missão paulera A Isa falou Eu acho que não existe lado completamente certo Vai muito da época e dos métodos que eles usam Ambos querem a paz por meio de métodos diferentes Houve épocas em que os assassinos Também erraram, como o Rogue mostra Eu, atualmente, no cenário do tempo presente Fico do lado dos assassinos Mas também não considero todos os templários ruins É uma questão de ponto de vista mesmo, né? E é o ponto de vista não do ponto de vista Nossa, é o ponto de vista do personagem mesmo É E era uma coisa que eu queria um pouco mais dos templários Entendeu? O ponto de vista deles Eu acho que o Rogue aparece, né? Aparece bem isso Mas, mesmo assim, eu ainda acho que falta Tipo, alguém templário mesmo Tipo, ah, não É isso, queria um templário Ó, o cavalo amigável resumiu bem assim Eu concordo 100% com ele, é a minha mesma visão Prefiro os assassinos Eles procuram liberdade com a comunidade em paz E os templários procuram liberdade por meio do comando É a visão que eu tenho também É um inconsciência Mas, às vezes, se você deixar livre As pessoas podem fazer bosta, entendeu? Esse é o porém É, essa é a visão dos templários, né? É O que eu não acho que é de todo mal, entendeu? Entendo Tá louco Uma bicicleta Agora das ovelhas Salve, Gabriel Correia Salve, Brenda Rodrigues Sejam bem-vindos ao nosso canal do Youtube, galera Caramba, que lugar legal que a gente tá, cara Mano, o Nego Johnson nos mandou aqui, ó Sendo sincerozão Eu não manjo nada de Assassin's Creed Sem nada da história Nem sei quem são templários, god e assassinos godzeiras Sei que ia pedir demais Mas alguém poderia dar aquela resumida marota pra mim? Olha só Nego, a gente pode dar uma resumida muito por cima da história rapidinho Que eu posso falar pra você que tem alguns vídeos do Youtube resumindo bem Uhum E um dos que a gente gosta é a série que o Sidão fez Já há alguns anos aí Até os primeiros vídeos dele ainda tá com o microfone mais simples e tal Mas o Sidão resumiu bem Mas, cara O Assassin's Creed Origins Que a gente tá jogando, né Que se passa aí no Egito, 47 antes de Cristo Ele tá mostrando já que toda a história de todos os Assassin's Creed, né Lembrando que o primeiro é o protagonista é o Altair Ele se passa no período das cruzadas E depois a gente vem pro Assassin's Creed 2 com o Ezio Ali o período da Renascença e tal Ele narra... A franquia como um todo Ela narra a história de que existem... Na história da humanidade Existem dois grandes motores Grupos que foram motores sociais De todos os grandes acontecimentos históricos Que rolaram na humanidade Que a gente não sabia, não sabe desses grupos Eles estão escondidos nas sombras São grupos ocultos, né São grupos ocultos, boa Lu Esses grupos são os Assassinos, né Que são os protagonistas de todos os jogos Com exceção do Rogue, né Você controla Calma aí, né Quem não jogou Rogue, você acabou de dar um spoilão, né Mas até na propaganda, né Até no trailer tem Eu vi na TV, até na propaganda aparece já É, acho que até no trailer atual já tem essa informação Então... Você joga com os Assassinos e tem os Templários E no geral esses dois grupos A brincadeira que o Assassins faz É que ele cria esses grupos de visão diferente Ele se passa em ambientes reais Ambientes históricos reais Mas ele brinca ao colocar personagens importantes da história Que a gente estudou no colégio, né Ou na universidade, se você fez alguma Ou não estudou, se você ficar dormindo na sala Ou não estudou Nesses grupos entre os Assassinos e os Templários E as suas motivações Resume bem, galera Deu pra dar uma resumida boa? Fala aí pra mim o que vocês acharam do resumo Quais são os grupos? Assassinos e Templários Assassinos e Templários De lá-lilu-le-lo De lá-lilu-le-lo Como é que você consegue falar, Pedro? Ó Você tá sem nano machismo no seu corpo? É, é, é Cadê, cadê, cadê O Alisson Matheus Aí Disse aqui no Youtube Só que os Templários usam a força E todos que discordam deles, eles matam Os Assassinos também Nossa, o que é isso, mano? É isso que ninguém tá pensando Tá matando todo mundo que discorda da sua ideologia Fica, velho Tanto os Assassinos quanto os Templários É, mas eu acho que os Assassinos não matam tanto assim, tipo... São mais tolerantes? Eu acho que eles são mais tolerantes de alguns alvos É porque a gente tem acesso a um, dois, três, cinco Assassinos no máximo Mas é uma ordem também Não deixa de ser um grupo de pessoas Vai saber o que acontece dentro da ordem deles No tempo que tava funcionando direitinho, né? Eles querem pegar o palácio Eu não vou destruir o César Ah Ah Quanto mais de cabeça eu vou cortar antes que o César entenda? Isso é fútil Um muda de planos O Lion diz que nós devemos marchar no Feroz E trocar a Queen Esse é o Sétimos, então? Cadê o Oitavos? Ué Obrigado, galera, que me acompanha pelas piadas Vai ter show amanhã Mano, olha o Gabriel 2772 aqui Você tem que agradecer quem ri, cara Aqui são oito e vinte e sete, são trinta e três graus Celsius Alguém me joga numa caixa d'água Meu Deus, cara Eu até parei de jogar aqui que eu quase morri Tô no Rio de Janeiro Tá calor aí em São Paulo, Brintões? Tá bem temático pro jogo do Egito? Nossa, tá temático mais que eu gostaria Não só tá calor, como o nosso ar-condicionado quebrou ontem E nós estamos fazendo a live de ontem e de ontem com as janelas abertas e um... Ó, vou dar uma geral aqui, ó Pode ser que o ruído esteja um pouquinho... O ruído esteja um pouquinho... Vai ser pequenininho, mas eu vou dar uma geral aqui, ó Tá vendo esse objeto branco aqui, ó? Aqui, ó Esse objeto que o Sarda ali, ó Isso aí que tá segurando nós Vou pegar uma água rapidinho Caraca, bicho Cadê? Cadê, dona... Ah, a Isa falou que o Sarda resumiu bem Resumiu E ela disse que o Osloberg é um templário atual muito... Falando muito logo Muito foda que daria um bom protagonista Quem? O Osloberg Ai Dos livros atuais Foge, tia, foge Pô, eu só roubei um cavalo, velho Pô, o palácio não tá pra cá, não, mano O palácio tá pra lá, filho, tá pra lá Despestei Ele não vai me acertar nunca se eu não dar zigue-zague, ó Ah, aqui, ó Ela tá falando aqui, ó Na verdade, se for pra parar pra pensar Os vilões, ou melhor A vilã real da saga é a Juno Que não tá... Que não... Não é de nenhuma das facções É O Osloberg O Dirtão mandou aqui O Dirtão mandou aqui Benção mais perdido que no pano Oxo Berg, desculpa Ei, Dirtão Corre, Berg Eu tô dando aqui Olha só Menino aqui, rapaz Tô dando só uma voltinha aqui Aí Gente, se eu falei alguma coisa errada aqui Eu tô sem óculos, não tô enxergando quase nada Esqueci meu óculos em casa hoje Ó, avião Falou Falou, tchau, tchau Entrou na casa, já luteando, já Aí, viu? Esses caras aqui não são tão bons Ué, velho Ah, eu tinha que extrair o cara, velho Eita Você vai carregar ele no colo, viado? Ah, essa mulher é um tudo de boa Vamos, tio Vamos, filho, vamos Cabelinho igual do Trip Caraca Agora tem um atalho aqui, tio Vem pra cá Ó, o cavalo amigável tava falando aqui Tava pensando aqui, men Os dois querem a mesma coisa E se eles tentassem Tentassem uma vezinha só se unir Combinar algumas coisas Porque ambos querem a liberdade É verdade Ambos querem a mesma coisa, né? Só que de maneiras diferentes Se eles se unirem, você ia falar um novo jogo de luta É porque a liberdade que cada um É subjetivo, né? Porque a liberdade que cada um quer É... Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Não é a mesma liberdade Exato, exato Eu não ia falar nada pra não dar treta Porque esse assunto, ele começa a entrar Entra em muita coisa E a visão do Assassin's Creed Se você vai puxando ela Ela vai se transformando em outras coisas, né? Exato Mas é exatamente isso que a Luciana falou A liberdade que eles querem não é o mesmo conceito Exatamente Agora como é que eu vou salvar o cara daqui? Não tem lugar pra... É o famoso, a água tá azul, a água do mar tá azul, a água do mar tá verde Vem aqui tio, eu tenho uma ideia Ó, vou dar um jack shank, vou pular no todo Não tem saída? Não tem uma escada ali? Não dá pra você arremessar ele com a R2? É, eu tentei... O que você tem que fazer? Tá meio que... Aí, o jack shank, o ano todo Falei que o ano todo? Todo do Aladdin Sai! Pá! Eita Só um corpo, galera Só um corfinho, gente Ó, os dois corpos seguindo, ó Ele tá passando mal só Tá passando mal Tudo fã, tudo fã Ó o Celbit na VGS ali, né? É Nossa, Márcio Só tô aqui, o meu amigo foi no James ontem Tá meio doente O Jorge Pérez aqui, ó Os assassinos são os mações E os templários são os culembões Os culembões Nossa, eu sou muito esperto, velho Sou o rei do stealth Ninguém me viu, mano Aí, ó Só mais uma terça-feira, velho O cara tá ali de boa Cavalgando, tá levando uma flechada no baço O dia Ih, ó Você tá só carregando um amigo ali, ó Que tava meio que passando mal só Get out Sai, gente, sai Sai, 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 sai Tem coisa no chão, né? Ó, o cara O cavalo saiu doido Ei, 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 ei Ó, o Alisson Alisson Matheus aqui Tá pontuando um negócio que a Isa falou agora há pouco Mas a Juno falou que se não tivesse briga fútil entre os assassinos e os templários O mundo seria um lugar melhor É... Complicado, né, filho? É... É complicado É aquele momento que você tá com seu irmão no mercado? Olha, vocês vêm pra me ajudar, né? Se você falar que tá aqui dos infernos E aí a sua mãe vira e fala Filho, escolhe o biscoito aí pra gente levar Mas só pode escolher um Aí você quer o de chocolate e seu irmão quer o de morango, entendeu? Escolhe uma bolacha Ela tem um tapa na cara Aí vocês vão... vão... vão brigar pra ver quem ganha Tem homens reais, nada, que eles ficaram me olhando, apanhando E aí vocês vão me ajudar com os planos de trocar-me no palácio Você não tem tempo Como eu já vi... A guerra Levias... Eles querem fogo? Mas nós destruímos a toda a árvore E se nós mudarmos a luz da Pará O resto da pleta saberá o que fazer Você vai se juntar com o chariot Salvei, Lord Caesar Eu vou fazer a ordem Olha... 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 Criar um plano Nossa, acho muito massa isso, velho Vamos ter um grão É bom, amor Se você encontrar meu irmão... Dine a história Eita... Tá... Tá louco O Alexandre Paludo aqui no Facebook mandou Os assassinos são justa causa Eles não matam por matar igual os templários Sempre para o bem Digamos que sejam os bonzinhos matadores Mandou um cacacá depois Boa... Não sei se se referindo a pouco que os planos apenas rindo Você é a única quinta que tem o outro lado! Dê-me a polícia O Caesar acha que uma mulher não pode fazer esse trabalho Olha... A gente manda com tudo Esse negócio é a semente dos deuses, né? Uhum Ele falava que eu acho muito massa quando tem tipo... Um elemento decisivo numa guerra Que é o que aconteceu... A gente ouviu bastante nas histórias, né? E a gente viu no Game of Thrones também, né? O Dark Souls aí Essa coisa do farol... A gente tem que chegar até lá o farol Nossa, velho Nossa, velho Olha isso O Capitão Sem Juízo falou A gente quer ver mesmo é o Pau Torá Não importa se é assassino ou templário É verdade Não, alguém tinha falado aqui, ó No... No chat Cadê? A Juno não sabe que o legal é a treta Foi o Wallace Alves no YouTube Hides Tower Olha só O nosso querido Destroyer Dome aqui, Lu Mandando um salve pra você Falou que nós somos top E perguntou... Gente, pra quem não sabe Procurem no Google Lu Rimura Cosplay, entendeu? Porque temos uma... Né? Uma dádiva dos ninjas Uma dádiva dos ninjas Ele perguntou, Lu Qual foi o seu cosplay mais difícil? Meu cosplay mais difícil Eu ainda não usei ele no Brasil Foi a Moxie De Borderlands Banderants? Borderlands, Lu Exatamente, é Borderlands É a mina que anda junto com o Borba Gato Eu já vi foto É aquele preto branco, né? Nossa, é É o roxo Não, não, é o que é meio texturizado de quadrinho É, é isso aí mesmo É, a mina que tem no Borderlands Eu não vi qual é aquele preto e branco que está de cartola Não, não é preto e branco Não é preto e branco, maluco Sarda, você acabou de descobrir que você é DALTÚNICO Você não enxerga cores? É roxo É roxo Mas é esse que tem uma cartola É a cartola, é É, eu lembro que é sinistro É, foi sinistro de fazer Se eu não fosse tão preguiçosa Ele ficava pronto em um ano mais ou menos Um ano, assim Seis meses Mas ele começou uma preguiçosa do caramba E eu não gosto de nada do que eu faço Ele ficou pronto em dois anos e meio O Bruno Rocha falou assim Cosplay mais difícil da Lu Colocou uma calça no pescoço e uma camiseta na cara Ele fez isso, gente Do Sub-Zero Tem o cinto também que é importante nesse cosplay Tem Mas será que tem gente aqui, Sarda? A Isa falou pra você fazer de alguém de Assassin's Creed Mas eu vou fazer, tô no Projeto Cleópetra aqui, amor Eu vou fazer também Você vai fazer o baiac de toalha Eu já faço, já Nossa Agora sim, galera Pra pegar mais flecha O que é o arco dela, galera? É um arco normal, né? Ah, não, 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 não É um rápido de onde carregar É um rápido de onde carregar Mas ela não tem o de caçador Você tem que ir lá encontrar o Tim Maia lá, mano Pô, mano, mas olha o tanto de gente que tem ali Eu tô tentando ir no Stealth, a galera tá me zoando que não consigo fazer Stealth Salve Coelho 88 Salve Caramucho no momento É ali na frente, ó Ah, louco Nossa, eu coloquei o momento em fogo, também foi rapidinho Gabriel faz cosplay de Adam Sandler Barbudo Verdade, faz anos esse cosplay Já tinha reparado, Gabriel? Adonção é cansado Nossa, mas o parkour desse jogo tá muito bom, né, velho? Pô, poder... Vai, 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 vai Agora eu queria fazer com o Jack Shook É, um negócio que assim O parkour desse jogo A galera... O Christian até mostrou um vídeo esses dias Que às vezes a galera Joga o Assassins E aceita o Assassins Como é que fala em português? Taking for granted É... Como... Como garante Não dá valor Será que é não dá valor? É, basicamente Traduzindo seria... É, porque o parkour, cara Esse é um dos primeiros Assassins que tem a maior liberdade de parkour Que já teve até agora Você pode subir pra gente tudo E por exemplo, no Breath of the Wild Quando você sobe, a animação é mais generalista Do... Ele muda aqui a posição Mas aqui nesse Assassins O personagem muda a posição Ele pega apenas os pontos específicos Sim Um jogo de mundo aberto, galera É impossível Você arrumar todas as hitboxes Por isso que todo jogo Às vezes alguém vai ultrapassar uma parte e tal Mas é muito, muito... É muito bem feito o parkour desse Assassins, cara O Gabriel e o Saita Podiam fazer cosplay de Vibes e Butthead Mandaram aqui É verdade Nossa, é verdade, né? Nossa, o Jorge Pérez aqui fez uma salada, mano Eu queria ver um Assassins Unit 2 Mas poderia fazer um Assassins com a população do Unit E jogabilidade do Syndicate gráficos do Origins Caramba Ah, que vacilo, cara Que vacilo, cara Eu esqueci que eu não tava jogando com o Bayek E teve que fazer umas paradas dele e... Parece que ele é Perdão, galera Perdão pelo vacilo Nossa Aonde foi? Lá atrás? Uhum O Zewa nunca conhece a paz 20 minutos Eu vou ir ao Campo de Sarajina Para aprender se tem alguma verdade Para essa letra Vai ir pela frente? Ah, tem que ir pelo... Na verdade tem que ir para um... Agora que eu toquei Tem um ponto ali que você... Que ela não sobe Tem que ir para um ponto específico Porque tem uma proteção lá, né? Aham É, ali tinha uma... Lá onde eu fui tinha uma janelinha aberta Que eu lembro O Wallace Alves aqui Eu queria ver a luz de cosplay de Aya Eu também Eu também queria Ah... Vai que a gente tem pouco tempo, certo? Mas tem mais uma live ainda para a gente zerar Não vai que sim zerar mais Não, não, não Zerar, não E aí, galera? Vamos, mano Fala, galera E aí, mano Olha a cara dele, cara Tô fazendo um vídeo aqui, mano Pra vocês E aí, molecada Tudo certo, mano? É da Egito, tá ligado? O Egito é muito louco, mano Que que esse cara tá vendo No dia que tiraram e desenharam ele, né? Você é louco, tio Oh Olha os anelos dele Você sabe por que se passa... Boa, Lucas Silveira Tô vendo um black flag Lápis preto no olho Em países de muito sol? Não Pra proteger o olho Por quê? O reflexo do sol, né, filho? Foi pra isso que começou o rolê Do maquiagem no olho Pra se proteger do sol? É Não proteger do sol, né? Pra você conseguir enxergar um pouquinho melhor Aham É Pra não refletir menos Ficar mais confortável, né? Vai, vai, vai E se eu passar assim, ó Que nem o condenado? Se for bem preto Acho que ajuda, né? Olha isso, gente Vai, Aya Eu acho que ela não vai, né? Ali ela não vai Vai pro baixo, cara Faz o caminho que eu fiz Pela estátua ali, né? Bocão Eeeeeeey, Roger Era aqui mesmo que eu queria ver Oooooooo Aya Falaram de um Assassin's Creed em primeira pessoa Eu acho que não daria certo, não Tipo Far Cry Ah, ia ficar tipo um Mirror's Edge também É, é isso que eu ia falar É, eu acho que não daria certo, não Porque a gente não ia se conectar tanto com o personagem Vê aí, por exemplo, o Mirror's Edge Os personagens do Assassin's são muito São muito Fortes, né? Fortes, exato Sim Exato Cachorrões Ó Viu, foi avistada aí Pô, o Assassin's não tá de graça O Black Flag mais, né? Deixa eu dar uma foto aqui Hummm, não tô nem Acho que não Não Mais uma foto aqui? Hummm Não, vai ficar nada demais A primeira pessoa seria o Ripilante, falou Seria o Ripilante? Seria o Ripilante? Ah, então, você não conseguiu dar... Nossa, parece que tá subindo o castelo do Ocarina of Time Não sei Cuidado, Sarlick, você não tem escudo, não tem nada, mano Mas eu gostaria muito que afastasse um pouco mais a câmera Ou que você conseguisse mudar o ângulo da câmera Eu morro Agora não é mais um negócio tipo Dark Souls Agora é tipo Bloodborne Tem que ficar na marotagem dos... Boa Ela sacou o Special Falou? Ah, ele não devia ter usado nele Tem que usar o próximo cara, né? De colírio Que? O cara falou Me responde perdido de amizade no PS4 Eu sou o Dicoliro Dicoliro Será que é alguma coisa relacionada com... Galinho Dicoliro Galinho Dicoliro É o Galinho Dicoliro Galinho Dicoliro Tem que ficar no celular Tem... Tem tudo que você possa imaginar, amor Então Assassin's Creed É o que não falta pra... Agora, hein? Nossa, o cara tomou já tomando uma chapiscada ali nos peitos ali Já deu uma... Que ela tá... Ai meu Deus do céu, Berg Nossa Senhora, velho E lá vai ele, lá vai a meninissada É massa que fica no cara as flechas, né? Cara, ele tá com um... Com um martelo de bater bife, cara Olha lá, olha lá, olha lá Esse é o... Esse não é o... O sétimos, né? Não Esse é antes dele Não, é o oitavo Esse é o sexto Sexto É, esse mesmo Um especial E apertando o R1 Que ela... Toma isso, Elton Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Nossa... Ai... Olha que bicho louco Nunca critiquei Ae, moleque Rasga o bucho Você viu o jeito que ele gritou? Ele fez... Ai, caraca Acendo o farol Acendo o farol Acendo o farol Isso que tem que fazer nessa missão agora Acender o farol Ó, faz tudo isso até ela não consegue colocar o pau da porta ali O que? O pau da porta Imagina o jogo termina ali? Ela chega... Ah, não consigo tirar essa madeira Assassin's Creed Orders Produced by... Um bisófito Um bisófito Obrigado por jogar E esse é o... Não, não é o mundo Tá conversando E esse é como os egípcios perderam a guerra Eu falei, ué, velho, como assim? Tipo, os caras conversando Daí a câmera vai pra trás Daí de repente, pum Eita porra, velho E agora, cara? Você não sabia que tinha outro? Não sabia? Eu era criança Eu nem conhecia o cinema Eu conheci por causa do cinema A minha sorte É que... Que eu já tinha lido Já tinha lido O livro antes Nossa, o que? Eu tinha acho que o quê? Uns nove anos? Pois é, mas é Minha mãe Meu primo mais velho que morava com a gente Ele era muito, muito nerd Nossa, eu nunca vou esquecer E aí tinha tudo em casa Tudo que ele lia eu queria ler também Ai! Peraí Quebrou meu dente assistindo esse filme também Olha lá Ah, não O que a gente falou de cortes? Corte seco Corte? É Tramontino É, corte rápido É muito boa essa propaganda Corte rápido, Tramontino Faca, Tramontino Sensacional Quando eu fazia publicidade pra mim Nossa, um dos meus textos favoritos Marreta mandou aqui Tá com a marreta do... Ah, é que... Nossa, imagina que agonia, sério Você sem zap ali Esperando, né? É, mas não adiantar de nada, velho A menina tá lá descendo o cacete no cara É, não dá pra saber, né? É, não dá pra saber, né? É, não dá pra saber até o negócio aí Nossa, Dark Souls 2 Ride Star Olha lá, ó Puta, mas será que... Puta, mas será que... Porra, aí... Muitos homens foram mortos Todos se encontram mortos por uma pedra Aham 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 Legal a narrativa, hein, cara Será que ela... Morreu? Será que ela apanhou e jogou o negócio Como... Fosse a última... Sei lá... Esperança ali Jogou enquanto morria Será que foi o cara que tropeçou? O que será que aconteceu com o Aya? O que será que aconteceu com o Aya? Fosse a la, permanece da manhã Ou será morto Você fokusou no deudar Eu susto esses fones Aya, permanece a manhã Aya, permanece a manhã Aya, permanece a manhã Jogou o fogo Aya, permanece a manhã Aya, permanece a manhã Ele não vai se soar Mas não vai ter que ser Aparecer a manhã Não vai ser Daqui Tem a manhã Eles estão atrás de nós! Vamos lá! Estou trabalhando nisso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eu ouço mais jogadinhos! Vamos lá, cara! e lá assim eu não encontro arcade mas não derruba só que ó sacanagem sabe que é brincadeira porque é mentira eu nunca vi ele fazendo isso nossa velho dá uma notícia ele é amigo ele não cara ele é amigo o meu foco não temos sorteado a gente atira no olho dele se acham no olho na garganta aqui dorme acabou as frecha ré ó acabou não é uma agora não é o primeiro chefe que a gente volta meu deus é o pai velho sem senão é a frota é um monte de uno com escada é é tá lembrando até o filme do sassi nossa é agora em sarda valeu gremberg chegou no canal agora já ativou o sininho é isso aí grande chega junto com a nobsoft brasil galera o final dessa missão aqui agora dessa cutscene é pra gente começar os nossos recados finais e falar pra vocês quem levou o game de hoje se prepare para qualquer momento qualquer momento ela preta carregando salvando não perde por esperar carregando carregando e salvando e carregando mais um cara mas que que é o final do jogo é o louco velho falta pouco para a gente fechar cara foto 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 a próxima lá vem com certeza que é o final da sua casa e aí a gente vai ver o que é o que é o que é o que é o Vitoria! A Batalha do Nilo. Já vamos lembrar da chamada para a Thumb da semana que vem. A Batalha do Nilo. A Batalha do Nilo, galera. Será que rola? Eu acho que na próxima live rola. Pelo que eu estou alembrado aqui, rola. Eu acho que esse pá rola na primeira hora, cara. Será? E aí a gente começa a ir para o Hidden One? Acho que sim. É só fazer o seguinte, deixa eu começar jogando. Eu vou morrer várias vezes. Pode ser. Pode ser. Galera, amanhã é feriado aqui em São Paulo. Nós não vamos ter live, nem o BeLive News, nem o BeLive Show. É isso. E agora nós vamos falar para vocês. Valeu, galera. Falou. Não, não. Mas a gente está de volta terça-feira com mais lives. Isso. E o game de hoje qual que era, Gabriel? Galera, o jogo de hoje era o Zombie para Playstation 4. Aí um remake de um dos primeiros títulos da Ubisoft, de 86, que foi lançado para a Wii U, né? Você comprou o launch title, né? Comprei no lançamento. E agora saiu também. Agora não, já faz um tempinho que saiu para PS4, Xbox One, e PC. E lembrando que no Xbox One, acho que até o dia 16 de fevereiro, o Zombie está de graça. Comprei no lançamento e eu lembro que a última vez que a Nintendo teve um grande stand na BGS, que foi em 2012, ela tinha um espaço muito legal para o Wii U, para apresentar o Wii U, e o Zombie estava lá para jogável. E quando eu estava jogando o Zombie, foi quando eles me expulsaram do stand. Legal. Mas eles me expulsaram com razão, deixa eu falar por quê. Por quê? Eu não vou querer culpar a Nintendo. Você podia ficar 15 minutos dentro do stand. Só que, galera, quando você trabalha com jornalismo de games, tem que dar umas pedaladas para você cobrir todos os jogos. Em 15 minutos não dava para jogar todos os jogos. E eu acho que eu fiquei quase uma hora dentro do stand da Nintendo. Então vocês foram bem tolerantes. Eu joguei o Wonderful 101, que estava lá, eu joguei o... acho que o New Super Mario Bros. U tinha também. Nintendo Land. Nintendo Land. É, não, não era o New Super Mario Bros. Não, era o Nintendo Land. E tem a fotinha, já viu a fotinha do U, que está aí e a Marina com os jogos? Está lá o Zombie, está lá o Zombie no lançamento. Chopper. Super. Vamos lá então, deixa eu ver o que levou... Ah, só comentar rapidinho? Comenta, comenta. É... Foi a vocalista do Cranberries, que canta Zombie, que faleceu recentemente, não foi? Foi. Foi. No Hard Rock lá, eles fizeram um... tipo uma homenagem para ela. Tinha um altar, cara, com uma guitarra, um amplificador. Muito legal a foto dela, um histórico da banda e tal. Foi bem legal que eles fizeram. Uma das minhas bandas preferidas, assim. Pessoal, só antes de a gente anunciar aqui, se liguem só, como o Sarda falou, semana que vem temos live terça, quarta e quinta. Ó, todo dia, todos esses dias que eu falei, meio-dia e trinta, temos uma live com notícias, falando de todas as novidades dos games, todas as empresas do mundão aí, global. Beleza? E, às 19h, a gente volta com o live show. Eu não sei vocês, galera, mas a gente gostou bastante desses dois gameplays dessa semana, hein? É, foi bem legal, né? Foi bem... Muita zoeira, avançamos muito no jogo, mostramos bastante o jogo também. Ficamos quietos nas cutscenes também, né? Que é uma coisa que, né, não acontece muito. É uma coisa difícil, complicada. Complicada pra gente. Eu tive que mutar vocês, na verdade, né? Ah, não tem problema. Mas tudo bem, tudo bem. Nada que uma força maior aí, né? A luta mais pra templária, né, Sarda? Você tá vendo? Ela tá mutando a gente, né? Mas, enfim, a gente conversa na próxima live. Galera, vamos lá. Quem levou, então, o jogo de hoje, o Zombre, pra Playstation 4, foi o... Gabriel Luiz Quartieiro de Souza. Parabéns, Gabriel, a gente vai entrar em contato com você na sexta-feira e você tem até sete dias pra responder o e-mail, senão a Samara aparece na sua casa sem jogo. Ui, deu tonto, né? É isso aí. Ela vai aparecer já de qualquer jeito, mas ela vai aparecer com o jogo. Galera, muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, vou convidar a galera, porque eu estou fazendo bastante live por esses dias. Eu acredito que amanhã de manhã, se tudo der certo, eu abro uma live de Watch Dogs 2. E eu quero tentar fazer pelo menos seis horas de Watch Dogs 2 amanhã. Twitch.tv barra Gui Sarda, cola com a gente, porque tem Ubisoft aqui no Ubisoft Brasil e tem Ubisoft no meu canal também. E aí, fim de semana. Só alegria. Pessoal, aí quem quiser conversar comigo, quem quiser me seguir no Instagram, quem quiser fazer zoeira, eu logo também vou voltar com as lives agora. Estou num período de mudanças aí, mas eu quero voltar também. Está aqui embaixo, o Sotobelo. Só procura lá, trocar uma ideia no Twitter. Segue lá no Twitter. E a Lu também. A Lu está aqui, né? Euzinha também. Euzinha também. Muito em breve pra quem me acompanha, acompanha o meu canal. Rei Rimura. Rei Rimura. Quem acompanha lá, já já ele volta, porque eu também estou em período de mudança. Tava uma loucura, mas sou muito presente no Twitter e sou muito presente. É isso que eu ia falar. Eu estou no Twitter 24 por 7, cara. Eu não durmo. Tira uma foto disso. Isso representa, ó, qual o outro canal de marca oficial aí? Você vê essa descontração, essa zoeira, essa participação com vocês, essa interação. Só aqui no Ubisoft, entendeu? Ubisoft sempre aí, né, lindamente aqui, ó. É muita zoeira, é muito baiacão, muita peixeira, muita facada. Beijo, gente! Tchau! 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 Tchau!